Bande FM Pichote, no Bande Coruja Franqueza. Bom, estamos no ar, começamos mais um Bande Coruja. Tá na hora da abertura, né? Pô, meu, que relaxo, né? Um baita relaxo. Esqueci de colocar a abertura no programa. Acontece, né? Bom, agora vai. Pode pôr aí, ai, que vergonha, gente, que vexame, viu? Eu mesmo me mato de vergonha. Vamos nessa, agora meia-noite, dez, dia dezessete de abril, tamo junto, viu, pra essa madrugada. Ao vivo, tudo bem, tudo tranquilo aí, tudo beleza? O Bande Coruja tá no ar nesta segunda-feira, segunda-feira, dia dezessete de abril. Ave Maria, viu, mais uma semana que começa pro trabalhador, é mais uma semana que a gente faz a diferença juntos, tá bom? Hoje é dia do quê, hein? Tô completamente perdido, viu? Bom, se você faz aniversário hoje, parabéns, viu, parabéns. Tudo de bom pra você, tudo de bom pra sua galera também. Vai dar tudo certo, né? Tudo certo. Apesar da gente tá afundando no caminho errado, né? Não, por culpa nossa, né? Porque imposto a gente paga, não é verdade? Quem faz cagada com o com o nosso dinheiro, cê já sabe, cê já sabe. Bom, tamo no ar, participa aí com a gente, hoje é dia nacional da botânica, é dia mundial do hemofílico também pra lembrança de estadual de luta nacional, aliás, dia nacional do vendedor balconista, e é dia mundial também da hemofilia. volume oito, volume oito. E se você faz aniversário, os meus parabéns. Mandar um feliz aniversário aqui pra Rosália, viu? Ela é do alto da Lapa, faz aniversário trinta e seis anos, tá jovem ainda, já arrebenta no forró, um beijo. Bom, parabéns pra você que faz aniversário hoje, aniversário dos famosos, ah, Benedito Rui Barbosa, dramaturgo faz aniversário hoje, parabéns, felicidades do rodo de bom, também aniversário hoje do apresentador, ator Márcio Garcia, também Roberto Campos, né? Um grande homem economista, né? Um visionário, parabéns, faria aniversário hoje, mas faleceu no ano de dois mil e um, e também a a Spice Girl, Vitória Adams, né? Ela que é casada com o David Beckham, né? E se transformou em Vitória Beckham, todos esses famosos aí, fazer aniversário, viu? Hoje é aniversário de morte também do inventor, é a Benjamin Franklin e aniversário, né? No dia de hoje também, só que no ano de dois mil e sete morreu a atriz, né? É engraçadíssima, né, cara? É muito boa essa atriz, a Nair Belo! Eee! Hehehehe! Tamo junto! É o banho de coruja no ar, ao vivo! Ai, deixa eu mandar um abraço aqui pro Felipe, obrigado Felipe, aê, cara, tudo de bom, viu? Felicidades aí, ele tá trabalhando agora, né? Tá trabalhando no estacionamento. Ô, louco, meu. Que da hora. Obrigado, viu? Obrigado, obrigado, obrigado. Também aqui o Jeremias. Obrigado, Jeremias. Ele também tá trabalhando. Obrigado, um abração aí, tá? Também o Júnior, o Luciano com a gente também. Valeu, Luciano, tudo de bom. E toda essa galerinha participando. Tá bom? Vamos nessa. Três, sete, quatro, três, treze, treze. Deixa eu dar um recado aqui. Porque tem uns caras que ligam sempre, todo dia. E não é mais pra ficar de deixa eu mandar um abraço. Pô, é todo dia os mesmo cara pra mandar abraço. Então, ó, o programa é um programa que eu vou atender todo mundo, conversa, mas não vou ficar com esse negócio de abraço, não. Porque fica formando uns grupinhos, sempre os mesmo, mandando abraço, essa coisa toda, tá? Aí, aí fica ruim, tá? Aí fica um negócio sem graça, uma coisa chata. Enfim, sem abraços, ok? Se a pessoa nunca participou, beleza, manda abraço. Mas foram os mesmo, sempre, ô, quero mandar um abraço pro Floro, pro Ciclo, ô, quero mandar um abraço pra... Vai dormir, cara. Então vai transar com o cara, todo dia você manda abraço pra ele, porra. Não precisa disso, viu? Ai, meu Deus do céu, cara. Tá vindo pra cá, o carro quebrou, olha só que desgraça, né? A direção não funcionava mais. Aí paramos lá no posto de gasolina, eu chamei o Uber, né, e vim trabalhar, puta azar aí você já fica, caramba você vai ver, quebrou um monte de coisa importante, vai ficar uns dois pau, uns mil e pouco reais pra arrumar o carro se for isso, eu compro uma bike e venho pedalando, viu, não dá mais não dá mais, bom quando for uma da manhã aí eu vou fazer uma live fazer uma live a cinco tem o Band Bom Dia aqui na Band FM, cara tô super chateado com o Tadeu super chateado com o Homem Vinheta e vou tirar a satisfação hoje eu vou esperar eles chegarem eu tenho certeza que eles vão chegar atrasados mas enquanto eles não chegarem eu não vou sair do ar porque eu quero falar com os dois, brincadeira tá vendo o Insta do Homem Vinheta cara, ele fez um churrasco na casa dele, tá ele e o Tadeu lá, até o estagiário tá no churrasco ele falou, churrasco somente de amigos ou seja, eu não fui chamado então quer dizer eu não sou amigo deles né depois reclama, cara hoje eu vou tirar a satisfação vamos ver o que o que ele o que esses cafajetes canários vagabundos vagabundos tem pra falar pra mim, viu ah, que saco saco, saco vamos atender três, sete, quatro, três treze e três olha, hoje um desfile de sucessos aqui no Band Coruja também né, só música de categoria coisa boa, viu coisa fina, né mas antes eu quero deixar meu recado né, pra gente ter uma uma segunda-feira absolutamente maravilhosa uma segunda-feira diferenciada vamos ter todos um dia feliz é a minha música dia, dia, dia dia feliz que dia feliz dia, dia, 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 dia feliz. Que dia feliz, dia, dia, dia feliz. Que dia feliz, dia, dia, dia feliz. Aê! É o sucesso do Brasil, né? Ah, obrigado, obrigado. Ai, que maravilha, viu? Que maravilha. Bom, Mãe de Coruja tá aí, vamos atender o WhatsApp. O WhatsApp tá funcionando, tá com tudo, viu? Galera já mandando mensagem aqui, que os áudios vão chegando, né? Áudios carinhosos. Bom dia. Quero mandar um abraço. É que é o Veríssimo de Sumaré. Obrigado. Quero mandar um abraço pro Wilson Gomes. Tá bom, ele já não tá mais aqui, vamos parar de graça, né? Tipo, é outro apresentador agora, todo dia o cara fica, né? Tu mandou um abraço pro Wilson Gomes e pro Alê, eles não voltam, tá? Vamos parar por aqui, sem gracinha. O tiozão da boneca, tiozão da boneca que ganhou o campeonato de piadas, né? É, tiozão da boneca, é, grande abraço pra você, viu? Tiozão da boneca tem uma vitória, enquanto o Mike não tem vitórias, né? Vamos lá, mais um. Olá, bonecas. Aí, ó, o próprio tiozão da boneca com a gente, valeu, viu, tiozão? É, um grande abraço aí pra você, tudo de bom, um dos caras mais legais da madrugada. Também aqui o Genilson, obrigado, Genilson, é, um abraço pra você, tá trabalhando agora, né? Tá trabalhando uma mecânica, 24 horas, ah, valeu, viu, valeu, tudo de bom aí pra você. Ah, também aqui a Mariana e todo mundo que participa do Bande Coruja. Vamos é? Porteiro Santos. Ô, Porteiro Santos, tudo bem, cara? Tudo bem e você, Genil? Tô bem, cara, e aí, e como é que tá as coisas aí, Porteiro Santos? Tá suave, tá tranquilo. Tá suave, cê torce pra qual time, ô, Porteiro Santos? Corinthians mesmo, é claro. Mas vai Corinthians, hein, cara? Vai Corinthians. Corinthians detonou o São Paulo no Morumbi, né? Não, tá de parabéns, cara. Dois a zero, cê viu, Porteiro Santos? Jogou bem e não deu, não deu chance pro cara, não. É, cara, o Porteiro Santos, cê viu, cara? Eu achei falha do goleiro de São Paulo no segundo gol, cê não achou, não? Achei, achei. O cara chutou de longe, rasteiro, é que ele é baixinho, né? Ele tem o braço curto, ele não chegou na bola, foi, foi vacilo, né? Foi vacilo. Bom, enfim, Porteiro Santos, cê tá feliz pelo que cê, porque seu time ganhou e como foi a Páscoa? Foi suave, foi visita na casa da mãe, né? Muito chocolate ou não? Muito chocolate, muito rango. É, um rango, que que teve de rango, peixe mesmo? É, peixe foi sexta-feira na minha casa, né? Ah, entendi, entendi, cê assou um peixe? Hoje foi uma galinhada lá mesmo. Ah, galinhada, viu? Viva a galinhada, cara. Viva a galinhada, cara. Tá legal, né? Comida da mãe é diferente, né, cara? É diferente, cara. Aquela farofinha, aquela maionese, né? É, cara. É a única maionese que a não tá desandada, né? É, não dá uma diarreia, né? E aquela maionese das tias no Natal, que vem tudo amarelado, aquelas maionese de quinta, aquelas compras, né? Não, não. Cê fala, ah, meio suspeito comer essa maionese aqui, viu? E maionese é perigoso, né? Pra dar um problema, cara. Pra dar uma, pra dar uma diarreia, ó, é complicado. É complicado. É verdade, rapaz, como o verdadeiro rei, o rei do cocô, né? Pô, mano, obrigado por ter saudade de você, viu, cara? Eu também de você, cara. Feliz pelo seu retorno aí, espero que dure bastante tempo. Obrigado. Pra nós trabalhadores da madrugada, tem que ter um cara assim que agita, né, mano? É nóis, cara, é nóis. Porque ultimamente eu só andava agitando mesmo a bigola, quando depois de mijada, não. Cara, tá bem, graças a Deus, viu? Ô, Diguinho. Fala aí, mano. Eu quero que cê toque aí pra mim, cara, é Palhaço Cassarola, mas não é o pão com chá, não. Eu quero a saga de um miserável, cara. Ah, saga de um miserável. Essa música é ótima, né? Cara, nunca deixa de tocar Palhaço Cassarola, Matheus da Fiel e Gilberto Barros, cara. Olha, você. Nunca pode faltar, mano. Acho que você é um dos maiores fãs do Matheus da Fiel, né, cara? O Matheus da Fiel, principalmente aquela de manhã lá, né? Cê sabe. Ah, unheta de manhã, né? É, isso. Aliás, o Matheus da Vial tá vindo com um single novo aí, né? Eu comprei um ukulele pra ele, cara. Sabe aquele instrumento? Sim. Então, daí ele tá aprendendo aí, vai fazer ao vivo as músicas dele, né? Em breve ele vem com grandes sucessos aí, sucessos que vão, de fato, abalar esse Brasil, viu? Nunca deixa de tocar esses mitos aí, cara. Tá legal, obrigado, viu? Boa noite, Gui, boa noite aí, tamo junto sempre na audiência. Um abraço, valeu Porteiro Santos, tudo de bom pra você? Tem mais mensagem chegando aqui, vamos lá. Razão mesmo, ó. O Renan falhou naquele segundo gol lá, cara. Assim como ele falhou também no segundo gol do Cruzeiro na quarta-feira, ó. Mas é o Renan, né? Ninguém fala nada, se é o Denis, cara. Os cara aí tá falando um montão de bosta do cara, mas como é o Renan, os cara tá fazendo, tá fazendo de cego, tá fazendo contra o que não tá vendo, mano. Mas é isso mesmo, é. Melhor perder agora, cara, do que chegar na final, é, tomar a tripa do Palmeiras ou até da Ponte Preta mesmo, mano. Que acho que vai passar a ponte. É, a ponte tá derrubando todos os grandes, né, cara? Derrubou o Santos, né? Daí o pessoal falou, falou, nossa, o Santos perdeu pra ponte, credo, aí vai a ponte, atropela o Palmeiras, né? Cara, mas foi um atropelo assim, lascado, lógico, né? O Palmeiras tem um time fortíssimo, né? Mas, 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 a ponte tem uma vantagem, o Palmeiras tem que ganhar de quatro a zero da Ponte Preta pra que passe de fase, né? Ou seja, é bem difícil, bem difícil. E a Ponte Preta tem uma consistência defensiva boa, né? Assim como o Corinthians também. Ah, ninguém manda beijos pra mim, coloquei meu relógio pra despertar meia-noite, só pra não perder o programa, Aline Rocha do Grajaú, obrigado. Aliás, deixa eu agradecer o pessoal de Bauru, né? Eu fui fazer um show em Bauru, ah, e foi bem legal, ah, e foi demais, viu? Demais mesmo, eu, pessoal muito, muito pra cima lá, né? Fizemos um show bacana, eu e meu amigo Jansen Serra, e estamos andando por esse Brasilzão de meu Deus, né? Fazendo o nosso espetáculo Coruja Comedy e também quando, eh, tem show com infarto fulminante, a gente faz, eu, Jansen, a Juliana Oliveira, que aliás é um showzão, acho que vai ter dia dezenove em Osasco, hein? Isso aí não pode perder, vamos lá, mais um. Olá, Adiguinho, tudo bem? Sou o Ed Carlos do Jabaquara, forte abraço pra você, cara, quero, quero falar que sou muito seu fã, cara. Obrigado. Beleza? E muito feliz por você fazer parte novamente da programação da band, tá bom? Obrigado, cara. Se você puder, toca aí aquela, aquela música lá, daquele cara que faz o solo da música lá, meu pai te ama e erra todo no teclado, entendeu? Tá fazendo o maior sucesso na internet aí. Bom, Adiguinho. Tá bom, tá bom, eu vou tocar, aliás, eu achei um tão ruim hoje, que eu tô até tentando lembrar o nome dele aqui, mas não tá, não estou conseguindo rememorar, né? Mas daqui a pouquinho eu vou tocar, cês vão ver que da hora. Já, já eu vou ligar a live, hein? Vou ligar a live, tá? Cê não pode perder. Alô, Band Coruja, quem fala? Alô, Adiguinho. Quem é? Beleza, aqui é o Pinóquio, mano. Ah não, bicho, cê tá brincando, meu. Tô brincando não, é verdade. Ah não, não quero falar com você, Pinóquio. Por quê, cara? Meu irmão falou que cê tá trabalhando no mercado que eu vou fazer compra, velho. Não, que isso, Adiguinho. Ah, olha, olha, desde que ele me falou isso, eu nunca mais fui no mercado. Sério? É, porque cê tá lá. Eu vou lá na sua casa e te levo. Não, não quero, não quero. Mas é muito mentiroso, Pinóquio. Não sou mentiroso não, Adiguinho. Claro que é, meu, cê conta uns absurdos que ninguém, ninguém acredita em você, ninguém acredita. Quando cê ligou pra minha primeira vez, cê tinha treze anos, cê falou que era formado, eh, no nível superior de informática, que cê fez faculdade, como com treze anos, cê fez faculdade, seu mentiroso? Dá pra fazer, cara. Dá pra fazer? E cê ainda insiste que cê é formado, é isso? Mas eu sou formado, eu tenho, eu vou te levar o certificado, vou tirar uma foto e mandar no WhatsApp. Comprou na Praça da Sé, né? Fala, quem é essa bicha velha que tá gritando aí? Bicha velha é o Mike, rapaz. Quem é? É o Rodolfo, cunhado dele. Ah, nossa senhora, tá lá. Ah, é o Rodolfo e a esposa que não enxergam, não é? É isso mesmo, Adiguinho. Agora lembrei. O Cegolândia do Brasil. Opa, cara, no último show eu tirei a roupa pra você, ainda bem que cê não viu, viu? Ô, Adiguinho, cê tem que conhecer nossa filha agora, hein? Cê já é pai, cara? Acredita que eu acertei o buraco? Ah, parabéns, papai, parabéns. Acho que a última vez que encontrei vocês foi num mercado ou num shopping, não foi eu, não? Foi no shopping. Ah, foi no shopping, é verdade. Eu dou um azar de encontrar vocês que esse moleque aí, seu cunhado, né, meu? É, é que a gente vivia, a minha mãe vivia falando, cuidado com quem anda, né? Não te escutei. É, tá vendo? Ele vai te prejudicar ainda, viu, cara? Uma hora você vai preso por causa dele. O que que foi? Você preso andando com uma droga dessa. É verdade, eu tô falando sério, viu? Ah, aí, aí. Ah, legal, dia trinta, cara, lá no teatro Grande Otelo, viu? Aqui em Osasco. Não, Pinóquio, cê não vai não, velho. Por quê, Digo? Não quero você lá, seu, seu cunhado e sua, e sua irmã, beleza, mas você não. Tá bom. Tá, por favor, se aparecer lá, juro por Deus, eu quebro você. Beleza, Digo. Ô, Digo, minha namorada tá te escutando, ela quer um abraço. Nossa senhora, quem que é sua namorada, cara? Ela fala em espanhol. Tá, cadê ela? Ela fala em espanhol, mas ela tá no Equador, então ela tá escutando pelo Tuninho. Ah, ela é de que país? Ela tá no Equador, ela é de onde, Digo? Ah, eu não entendi que cê falou Equador. Ela é equatoriana. Ah, mas o quê? Cês conheceu ela só pela internet, já determinou que ela é sua namorada. Exatamente. Nossa senhora, Jesus, essa juventude. Nossa, cara, você me mata de vergonha, viu? Por quê, Digo? Para com isso, cara. O menino é de sua namorada pela internet, cê é louco? Cípro virtual, Digo. Daqui a pouco cê pega ele aí com comer no computador, cuidado, viu, cara? Que nada. Ô, Digo, meu teclado tava meio grudando, eu não entendi o porquê. Era descondentado. Eu que não pego no celular desse moleque aí, cê é louco, que deve ter de bactéria essa porra aí, vai te perrar. Ai, ai, então tá bom. Eu tô até mais branca. É, cara, tá bem, tá mais corado, né? Não, ela é descolidizada que eu deixei cair, ninguém me escuta. Ah, tá bom, Pinocchi, tá bom, puxa vida. Então, Digo, o nome dela é brilha, que é um abraço. É, cê sabe que se eu soubesse que isso aí colava quando eu não tinha cola fazendo o trabalho de escola e assim. É que na época que a gente faz trabalho de escola, ainda só sai vento, né? Não sai essa. É verdade. Essa meleca colante. Mas qual que é o nome da sua namorada equatoriana? Peraí, é Angela Bridi. Ah, olha, ele foi lendo. Deixa eu ver, peraí, deixa eu ver no Facebook, é Angela Bridi. Nossa, meu Deus do céu. Tá bom, Pinocchio, tá bom. Olha, um grande abraço aí pra você, tá bom? Tá bom, aqui na França tá um pouco frio, mas tá legal, Digo. Tá bom, valeu. Tá, tá, ele tá na França no, no novo Osasco, né? Ó, Digo, respeita, tomei no esculacho, tô todo tempo. Qual que é o bairro aí de Osasco? Aqui tá UNA, Digo. Ah, aqui tá UNA. Tá, eu também morei em que tá UNA. Oi, fala aí. É. Aí, ó, tá vendo? E tenta ser agradável. Fica dez minutos no ar com o idiota desse, ele mal educado, desliga na sua cara, meu, putz grilo, viu? Ai, que desgraça. Bom, tamo no ar, banda de coruja no ar nesta segunda-feira, viu? Início de semana. Já olha o Rafa, meu ídolo, a live vai ser ao vivo, não. É gravado, mas cê é burro demais também, viu? Eu quero gozar. A vida com você. Ei, eu quero gozar. A vida com você. Eu quero gozar. A vida com você. Ei, psiu. Eu quero gozar. A vida com você. Vamos gozar Olha aqui o Jefferson Bona. Voltei pra madrugada, o Rodrigo Kalel flagra você dando um belo mergulho. Ele mandou a foto de uma baleia que vai pra você. Também aqui, Dinguinho, tudo bem? Voltei pra madrugada. Esse é o Jefferson, eu falei, a Sibeli Levine, cheguei. O Tony Kuhn também com a sua volta. Agora sim, temos vida inteligente na madrugada. Bande coruja na concorrência. Obrigado, viu? Um abraço. Ah, Dinguinhos, a faxineira Adelaide daqui do Corrêa tá te mandando um cheiro. Ah, ela é bem banguelinha, viu? Chicrete. Adelaide, minha anã paraguaia. Também aqui o Alex descontrole. Toca aí um rock da pesada, manda um fresno pra nós. Legal, cara. Puta ideia. Também o Raquel Linde, você é muito mentiroso, Pinóquio. É aqui o Bob Tripé, meu São Paulo, perdeu. Ainda bem que você tava comigo me ajudando a superar esse baque. Eu não, tava dormindo em casa. O Mark Pandora, você e sua amada Dinguinho, o Mike, eh, ele fez uma, uma montagem aqui minha, minha com o Mike, né? O Mike de noiva e eu de noiva, ou seja, eu que traço o Mike, a ordem da coisa pelo menos tá certa, né? Também aqui com a gente o Thiago Santarém, manda um abraço pra galera de Presidente Prudente, interiorzão de São Paulo, galera te ouvindo, Adriana Muniz também, obrigado. Eu quero gozar. O Bruno Paulo, Dinguinho, Corinthians vai golear na arena, viu? Também o Jonathan Esteves, eh, a Milandrade vai nesse ouvinte que falou pra nunca deixar de tocar Gilberto Barros. Adiguinho, eu só não fui te ver em Bauru porque eu fui pra São Carlos com a banda fazer um baile, viu? Milton Júnior, pô, era pertinho, né? De Linzo, Milton Júnior. Pô, a próxima vai lá, hein, cara? O Jeffrey Dahmer, cheguei! Ele mandando aqui uma foto do cara do Terra Samba e do Beto Jamaica. Nossa, que presente, o Robson Alves, pode mandar, Dinguinho. Sou de Floripa, Michele Porzes também com a gente, Dinguinho, cheguei agora pra escutar a rádio, tem uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana, obrigado, viu? Obrigado, beijo aí pra você, também, Dinguinho, bom trabalho aí, tá? Obrigado, valeu! A vitória desejando boa madrugada, ai, meu Deus do céu. Dinguinho, sou a bola de carne, tô aqui na sintonia, viu? Ah, toca Felipe Dilon aí, a musa do verão, né? O sim, o ti, hein? Claro, claro, que eu tô ansioso pra tocar, né? Twitter ponto com barra Dinguinho Coruja, é o nosso telefone pra você participar, o três sete quatro três treze treze, tá bom? Tamo esperando aí, é a sua ligação pra pra nós conversar aqui ao vivo, tá? Ah, olha só, hein? A ladrão ciclista é visto parando pra juntar dinheiro que caiu durante a fuga, viu? A cena foi registrada por uma câmera de segurança no estado americano da Pensilvânia, já, já, eh, cê vai saber sobre isso, viu? Ah, olha, ocorreu uma chuva de estrume, uma chuva de cocô, daqui a pouquinho cê vai saber onde também, nossa vida, meu, e o homem que teve o pênis decepado pela mulher, caramba, esses casos de briga de casal são um negócio, mas só que ele conseguiu reimplantar, ele teve força, né, pra levantar, nossa senhora, cê já, afirmar, ele, porque se você levantar, cê vê seu pinto lá caído, cê pegar seu próprio pinto, botar no congelador, aí cê desmaia, aí chega o resgate, ai meu Deus, aí implantaram de novo, viu? Cê é louco, meu, o negócio é implantar outro pinto, né? Mandar importar uma uma piroca da Guiné-Bissau, né? Da Nigéria, de Camarões, né? Falando, não, agora eu quero um pinto novo, né? Eu não quero essa porcaria, ah, que eu já tinha. Ah, o Alambim, linguiça, live, é com sinal digital? Não, cara, na verdade, é analógico. A Ellen também é muito ruim ficar de madrugada, ah, sem ser um programa. Ontem teve aqui com o Fernando, também o Kim Salles, bom dia, Péricles. Ah, hoje eu tô aqui na Irlanda, vim conhecer uma mina que conheci no Tinder, o que tá com dinheiro, hein, cara? Ah, deixa eu dizer ridículo e mentiroso, pelo amor de Deus. Nossa senhora, eu também aqui o Luffy, rei dos piratas, diga um boa madrugada aí, obrigado Luffy, obrigado rei, ah, dos piratas. Até as cinco da manhã, é o Bande Coruja no ar. Vamos trazer esse sucesso aqui? Se Vila Nova, Brasil. Uma letra absolutamente complexa, viu? Mas que esse cara aceitou o desafio, foi lá e mandou ver, viu? Uma letra que dá pra tocar pra criançada. Ah, é E aí, ó, Cível e lá, nova aqui no Banho de Coruja, vinte e Três minutos para uma. Três minutos para uma. Pela sua volta, Conceição. Conceição Valadares de Itapevi. Vamos lá, facebook.com.br Adiguinho Coruja. Vamos no ar, galera. A galera participando também tem o Instagram, viu? Instagram.com.br Adiguinho Coruja também. Só digitar Adiguinho Coruja lá. Cê segue e deixa seu recado no Insta também, tá? Instagram, vai lá. Agora eu tô no Face. Agora é o Face. Agora eu tô no Face, Face, Facebook. Agora eu tô no Facebook. Agora eu tô no Facebook. Agora eu tô no Facebook. As minas da hora. Vamos lá, gente. Olha aqui, o Anselmo Minoro. Bom dia, Adiguinho. Beleza, cara? Você é meu amigo. Eu te convido para um churras aqui em casa, tá? Já tô aqui sintonizado com você mais uma semana para o melhor programa da madrugada, Bande Coruja. E por favor, me mande um e-mail para eu te conhecer pessoalmente no The Noite. Tá legal. Anselmo Minoro. Um grande abraço. Lucas Neves. Diga aqui no nosso motel. Toca a Bande Coruja a madrugada toda. Manda um abraço aí para o Matheus e Matias. Os Matias, né? Os plantonistas de hoje. Alô, Matheus. Alô, Matias. Grande Guinho. Super time do Palmeiras tomou um nabo hoje. O Thiago Santos. E eu tô te escutando pelo YouTube, viu? Obrigado, viu? Manda um salve aí. Valeu. Tem aqui também o Fernando Cunha. Diga aí o seu rolha de poço. Muito legal você ter voltado para a Bande. Sucesso, mano. A Fiema Rodrigues, Bolo Fofo, manda um beijo para mim aí. Eu e meu bebê. De um mês te escutamos na madrugada, viu? Valeu. A Dayana Murakami também. Parabéns pelo programa. Um bom retorno também. O Cícero de Souza. E um bom dia. Que bom que você apareceu para alegrar a nossa madrugada, hein? Valeu. O Felipe Carvalho, o Ricardo também. Também aqui o Gil Viana. A Misericórdia, o Tio Fil. Tamo junto, viu? Tiago, bom tempo. A Ellen Kobayashi. Boa noite, Diguinho. Toca seu arrocha aí. Quero escutar. Beijos. Obrigado, Ellen. A Fiema de novo. Também aqui, Ori Valdene. Saudade dos tempos, viu? Obrigado. Um abraço. Tem aqui também com a gente o Leandro Silva. Boa noite, dona Ivone Lara. Também a Margarete Miele ouvindo. Aí o Lucas Diogo. Com a gente ridículo. Esse cara da foto que você colocou. Zé Roberto Ribeiro também. Gil Lima, Michel Matos. Obrigado, Michel Matos. Ele botou uma elefoa dando uma, dando uma, uma, um buquê de flores pra um elefante, né? E falou que sou eu. Legal. Vamos lá. É o Band Coruja no ar com você. Três, sete, quatro, três, treze, treze. Você que tá fora de São Paulo, coloca aí na frente o código onze, tá bom? Aí você consegue ligar pra cá numa nice, tá? De boa. E também no WhatsApp nove quatro meia zero treze treze e três. Tamo esperando aí por você nesta madruga maluca, tá? Ah, mandar um beijo aqui pra Margarete, né? Ela tá, tá trabalhando agora. Ô, Margarete, beleza? Ela trabalha, ah, trabalha como porteira do Brasil, né? Valeu. E tá junto com a gente, viu? Obrigado, viu, Margarete? Um beijo pra você e tá aí trabalhando, né? Até as sete da manhã. Valeu, valeu, valeu. Tem aqui também o Jonas, né? Com a gente mandando ver. Ele tá trabalhando, ele é salgadeiro. Tá junto com a esposa dele, Ana Paula, mandando mensagem. Dizendo que ouve o Bande Coruja e se diverte todos os dias. Bom, deixa eu dar um recado pra você. O primeiro post lá no meu Facebook, facebook.com.br de Guinho Coruja, é sobre o show que eu vou fazer em Osasco junto com o Jansen Serra. Nosso show que se chama Coruja Comedy, viu? É um show de stand-up, tem um convidado também. Enfim, é uma hora e dez, uma hora, uma hora e cinco de show de muita alegria, muitas risadas e muita interatividade, tá? Bom, então você, Osasco, de Osasco, né? Vai ser lá no Teatro Grande Otelo, no Espaço Cultural Grande Otelo. Fica na rua da Prefeitura de Osasco ali, viu? Naquela região que tem o Almarte, o Carrefour, enfim. Fica ali na rua da Prefeitura. Você vai lá, vai mandar ver comprando seu ingresso no facebook.com.br de Guinho Coruja. Coruja, no primeiro link tem lá o... Pra você comprar ingresso no app Ticket, tá bom? Eu fixei lá em cima e aí tem lá direitinho. Dá pra comprar no débito, crédito, boleto, enfim. O show é dia 30, né? Dia 30 agora de abril. E tenho certeza que você vai se divertir muito nesse show Coruja Comedy em Osasco, tá bom? Quem vai no show, hein? É você de Osasco e região. Dia 38 da noite, viu? Dia 38 da noite. Vamos lotar o teatro e vamos fazer um grande espetáculo, tá bom? A Denise tá junto com a gente aqui mandando mensagem, né? Mandou um beijo aqui, desejou boa madrugada pra nós. Um beijo pra você, ô Denise. Tem mais WhatsApp chegando aqui, o pessoal mandando aqui. Obrigado, viu, pessoal? Um beijo aí pra todo mundo. Não para de jogar mensagem, vai, meu filho? É, a musa do verão. E aí, Tiguito, bolota de carne. Toca aí, Gilberto Barros. Árve da montanha e oferece pra lenda da milandrade. Aê! Olha aí. Ó, milandrade, meu, ganhando música dos ouvintes, né? Que legal. Linguinho, adoro o Band Cruz. Acompanho sempre a Karine de Cuiabá. Manda um beijo pra mim. Ô, Karine, um beijo aí pra você, tá bom? Linguinho, tudo bem aí? É feliz por você voltar pra Band. Aqui a Fernanda. Boa sorte. Viu muito tempo que não nos falamos. Ah, olha só, cara. Desde que o programa tinha um MSN, é verdade. Ah, um ótimo programa pra você aí, por toda a galera, viu? Pô, obrigado. Obrigado, Fernanda. Um beijo aí pra você, viu? Tudo de bom aí pra você, pra sua galerinha. Tamo junto aí, tá? E também aqui o Igor mandando mensagem, dizendo que eu sou um idiota que quer me dar um tapa na cara. Valeu, mano. Tudo de bom pra você, tá bom? Alô, Band Coruja, quem fala? É o Pablo. Oi, Pablo, tudo bem? Tudo, diga aí, pra você. Tudo tranquilo. Quantos anos, Pablo? Dezenove, fiz hoje. Você fez dezenove hoje? Isso. Hum, que delícia, Pablo. Olha aí. Vem cá, Pablo, qual é a música? Não, não. Eu gosto de cantar só as meninas, diga aí. Ah, você gosta de cantar só as meninas, é? É. Ai, ai, eita, nós. Mas por que você gosta de cantar só as meninas? Você é muito namorado, muito pegador? As meninas é outra coisa, as meninas. É? Isso. Você já tá trabalhando agora, Pablo? Não, tô em casa aqui, deitado aqui em cima da minha cama, ouvindo o programa. Ah, tá, entendi. Você tem dezenove anos. Quem dorme no quarto com você? Eu, sozinho. Sozinho? É mesmo. É, tá certo, Pablo. Puxa vida, viu? É... Você guarda as mulheres mesmo, né? Gosto mesmo. É mesmo? Puxa vida. Qual foi a sua última namorada? Ih, nem lembro. É mesmo, cara? Acho que você tá mentindo pra mim, viu? Eu acho, eu acho, eu acho que esse tigre ataca pra outro lado, hein? Hã? Invita o tigre pra mim, vai lá. Eu não, não sei nem pra onde é que vai isso, é, tigre. Ah, tigre. Oi, tigre. Oi, tigre, tigre. É, quando tu for mandar um alô, tu manda um alô aqui pra galera aqui do Acre, cara. Fala aqui do Acre também. Ah, do Acre? Isso. Tá, tá. Ah, cê tá ouvindo no Acre. Pela Oi TV, pela Oi TV. Ah, pela Oi TV. Que legal, cara. Pô, fico muito feliz, viu? Obrigado aí pelo privilégio, tá bom? Tá tranquilo, cara. Tá, e o que que tem de legal aí no Acre, cara? Porque todo mundo tem mania de falar que o Acre é no fim do mundo, né? Dá uma volta no mundo, ele tá lá no final. Como é? O que que tem de legal? Tem tudo aqui que tu imagina. Tem menina, tem travesti, né, tudo? Tem travesti também? Tudo. É, cê falou travesti com água na boca, tem travesti também? É doido, é tiginho. Ó, Pabla, cê tá se entregando, hein, cara, hã? É doido, é. É doido nada, cara, tô sacando você, viu? Não, 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 não. Ai, meu Deus. É tiginho, tiginho. Fala, Pabla. Um amigo meu aqui que quer tomar de alô pra ele. Tá, qual, deixa eu falar com ele, então. E aí, tiginho? Tudo bem? Tudo bom? Graças a Deus. Tá. Tudo bom, graças a Deus. E você? Não, tô bem também, deixa eu só te perguntar uma coisa. Sério mesmo, tá? Entre nós aqui, tá? Só tá nós falando. Esse Pablo queima ou não? Não. Tem certeza, cara? Ele tem a busca da peidante. O que que foi? Ele tem a busca da peidante. Ah, entendi, tá legal, cara. Poxa, obrigado aí vocês do Acre, viu, por ouvir o programa, tá bom? Obrigado a você também, tiginho, agradeço. Ó, forte abraço e... E dá uma surra de pau nesse Pablo aí, tá bom? Ai, meu Deus do céu. Ah, cara, tem que ver que os caras não comem peixe na Páscoa, né? Eles bebem, até mastigam a garrafa, né? Jesus amado, que coisa horrorosa. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Felipão. Ô, Felipão, obrigado, cara. Obrigado, felicidades aí pra você, tá? Ele tá trabalhando agora, né? Ah, valeu, valeu, valeu. Ah, ele diz, tiginho, eu vou ser papai. Parabéns, papai. Parabéns, tudo de bom aí, valeu. Ah, vamos lá então, vamos atender a galera ou vamos partizar? Vamos atender o telefone, é melhor. Três, sete, quatro, três, treze, treze, quatro, onze, São Paulo. Vamos lá, a lomba de coruja. Ah, tiginho, finalmente consegui falar com você, cara. É, quem fala? Chuta um nome, ó, eu vou te dar uma dica. Ah, você é youtuber? Exatamente. Ah, deixa eu ver. Como é que o Gustavo... Gustavo. Depois tem Stockler. Ah, mas não é o Gustavo Stockler. Sou eu, porra, cara. Tava tendo, tchau, desde o ano que foi que foi no Twitter. Ah, não, deixa eu ver se é. Se for, a gente vai ter uma conversa mais séria. Não é nem ferrando, cara. Sou eu, porra. Vamos ver aqui, deixa eu ver. Ah, não é, cara, ó. Ah, não, esse aqui é o falso. Não, vou te mandar o tweet agora. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, não, ó, Gustavo Stockler. Caramba, cara, eu te sigo e não te achei. Acabou de mandar. Acabei de mandar. Puta merda, é você mesmo, cara. Sou eu, porra. Puxa vida. Pô, Gustavo Stockler. Que prazer recebê-lo aqui no meu programa, viu? Pô, prazer é meu. Cara, que mau gosto. Você tem tanta coisa pra fazer legal. Tem um monte de mina por aí rastejando por você. E você fica na madrugada ligando pra um gordo que não sabe o que fala. Mas é o... Mas, porra, você sabe que eu te assisto há muito tempo já, né? É, eu sei. Você nem era famoso, você já ouviu o programa, cara. É, eu, pera, eu nem tinha canal, nada. Eu já tava te ouvindo, cara. Aí você falou de você, sei lá, cara. Pô, legal, cara. Que bom que você não esqueceu suas raízes. Você vê que suas raízes não cheiram bem, né? Cara, deixa eu perguntar. Por que que você tem esses bichos aqui no seu Twitter? Que bicho que é esse? É a opaca, cara. Opaca? A opaca, a opaca. Ah, a opaca. O que que faz esses bichos aqui, hein? Cara, faz porra nenhuma. É? É, é um bichinho... É porque eu acho bonitinho, cara. A opaca, ela é tipo uma ovelha. Ela dá uma lã. Ah, entendi, entendi. Eu sempre quis conhecer essa porra desse animal, cara. E você chegou perto deles? Não, eu fui... Quando eu fui pra Machu Picchu, eu fui perto da... Da liama. Caramba. Eu não conheço a opaca, não. Olha o pescoço desse bicho. Ele deve regurgitar tudo a comida, meu. Eles cospem, cara. Olha aquele animal que chega perto dele, ele cospa e vai pra casa. Ai, caramba. Cara, deixa eu até fazer. Eu sempre registro isso aqui. Eu sempre falo. O capricho que você tem no seu canal do YouTube, né? De edição. Eu queria saber fazer essas coisas. Eu morro de inveja de você, sabia, cara? Fala aqui. Mas, cara, eu trabalho. Quando eu voltar no YouTube, eu já fazia isso. Eu era diretor de clipe, então eu já entendi essa porra toda. Ah, entendi. Então, pô, a edição é tudo muito bom, o roteiro. É edição, cara. Pô, eu sempre desejo pro sucesso de gente assim que começa do zero. Eu vi você começar do zero, no limbo, na fossa, e você saiu da fossa. Eu continuo na madrugada. Tá vendo? Tá vendo? Mas, ô, deixa eu falar. Deixa eu aproveitar e convidar você. Participante um vídeo lá no meu canal, cara. Pô, cara, você tá brincando, hã? Bora, vamos. Vamos fazer uma parada. Você sabe que semana que vem eu vou lançar meu canal. Eu e o Mike que trabalhava, que trabalha, vai trabalhar aqui comigo ainda, né? Aham. É, daí eu vou fazer sim, cara. Eu vou fazer, pô, o maior prazer. Ó, se você não convidar, você tá ferrado. Eu vou matar você, viu? Não, vamos, vamos ver, pô. Tá registrado aí, ó. Todo mundo tá ouvindo. Vamos gravar, cara. É, você vai querer, tipo assim, entre nós, né? Você vai querer explorar meu corpo ou não? Não, vai ser interessante, né? A gente tem que aproveitar isso aí. Isso aí não pode ser espetizado, né? É, porque não é um negócio que você vai ter sempre, né? Então vai ser, ó, vai ser o vídeo com mais view que você vai ter, viu, cara? Não, isso eu não tenho dúvida, cara. Não tenho dúvida. A gente coloca você espelado na tampa, assim, ó, vai ser muito interessante, cara. Olha aqui a Vitória. Que decadência. Tanta coisa boa pro Gustavo Stoker escutar. E ele escuta o Diguinho. Esse é o futuro do Brasil. Aliás, foi ela que também me enchi o saco aqui. Põe no canal dele. Vai lá. Cara, sabe o que eu lembro? Eu lembro como você ouviu. Eu tava ouvindo você e ela tava ao vivo aí com você e com todo mundo. Aí você começou a ficar com os funos dela, porque ela tava falando de mim. E aí você falou, que porra de youtuber é esse aí? Que porra de youtuber é esse aí? Não tem simulete aí. Ai, ai, mas daí só foi bater o olho em você que eu me apaixonei, viu, cara? Ah, cara, é recíproco. A gente pode marcar aí uma coisa bem romântica e tomar um banho junto com isso aí. Vamos fazer isso no vídeo, vai ser demais. Vai, vai, vai. Tá registrado, cara. Pra gente gravar mesmo, né? Ô, Gustavo, então vamos marcar isso aí. Aí no dia que o vídeo for sair no ar, a gente marca aqui no Band Coruja e fala, meu, o vídeo tá no ar. Daí pra todo o Brasil acessar o vídeo, tá bom? Fechado, então. Pô, obrigado, cara. Obrigado. Ó, Deus te abençoe. Tudo de bom pra você. Obrigado mesmo pelo privilégio. Muito feliz pela sua evolução, muito feliz pelo modo que você se posiciona hoje, o como você trabalha, o como... Você também é exemplo pra muita molecada aí. Isso, as coisas que você faz são muito legais e eu torço muito por você, tá bom? Valeu, mano. Obrigadão, obrigado. Um abraço e parabéns pela volta. Eu sou fã pra caralho do seu trabalho. Pô, obrigado, cara. É nóis. É nóis. Sou seu fã também. Abraço. É nóis. Abraço. Eita, caramba, bicho. Meu, olha só. Olha, olha o nível desse programa. O cara ligou no 3743313, que é o Gustavo Stockler, que é só um dos maiores youtubers do Brasil, hein? Cara, e assim, o canal de YouTube dele também, na minha opinião, supera muito o canal gringo, né? A edição do canal, o conteúdo do canal é absolutamente incrível. Obrigado, Gustavo Stockler. Aquele abraço pra você. Tamo junto, viu, mano? E vamos gravar o vídeo, sim. Deixa eu mandar um beijo aqui pra Fernanda Souza. Obrigado, Fernanda. Beijão pra você aí, tá bom? Rubens Correia. Tem aqui também a Adriana. Também aqui o Jonathan. Colocando uma hashtag aqui. O russo, se precisar de um editor, chama nóis, tá? Cara, eu vou na casa do Gustavo Stockler. Eu não vou te chamar nunca, russo. O João Renato Xavier. Também aqui o Rodrigo Leandro. Também o Igor Trevoso. Obrigado, diguinho. O seu sucesso do fracasso abrange todos os públicos, né? Obrigado aí. Cara, vai ser o melhor vídeo da história. Sou fã dos dois. A Nessa, o Dair Fio, diguinho, tá na bande, viu? Obrigado. O Alambim Linguiça. Tem o telefone. Tem aqui o João Renato. Eu amo os youtubers do Brasil, diguinho. Menos o Felipe Neto, viu? Ah, obrigado. Ele mexeu com o Biel e eu gosto do Biel. Ah, valeu, cara. Diguinho, manda um abraço pro Gustavo Stockler aí. Que legal que ele ligou no programa. Carina. Ai, meu Deus. Tô ouvindo o Gustavo Stockler. Boa, cara. Olha aí. Tá uma bombada aqui. Ele tá aí, tá aí, tá aí. Na hora, o Gilberto Barros. O quê? Faz um carinho no Gustavo Stockler, Brasil. A Michele Borges. Nossa, diguinho. É ele mesmo. Ele tava escutando na sexta. Os ouvintes, tudo. Diguinho, ouvindo o Gustavo, o Gustana Band, né? A Doce Cacau. Obrigado, Doce Cacau. O Matheus da Fiel. Diguinho, essa é a minha chance. Toca a minha música pro Gustavo Stockler. Ele tá ouvindo. Matheus, vou botar o Matheus da Fiel aqui pra cantar. Aliás, um dos maiores cantores da história do Banho de Coruja. Ele já entrou, né? No esquema All Concours. E uma das músicas que eu mais gosto dele, né? Além de Musa do Verão, é... É... O Mikagei, né? Que ele fez uma homenagem pro Prince. O Prince morreu. Ele já fez essa homenagem pro Prince. Mas o maior sucesso é esse aqui. Matheus da Fiel pra todo o Brasil. Dolly. Agora dois minutos pra uma da manhã. Fui a uma festa e tive que levar uns comes. Mas a crise tá brava e pensei em levar sanduíches. Minha grana tá curta e não dá pra comprar de pelique. Então eu não tive outra escolha. Fui ao mercado com medo dos caras vim e zoar. Foi quando avestei na gândola aquele Guaraná. Eu levo ou não levo, não tenho mais tempo para pensar. E foi aí que eu passei lá no caixa. Dolly. 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 Dolly E o pior é que nem foi um bom Tive que comprar Dolly Tá aí, Matheus da Vela aqui no Banho de Coruja Bom, a gente, depois dessa ligação que me abalou Me deixou desestruturado Eu vou pra um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta Nesta segunda-feira Super animada, viu? E o dia dezessete de abril Tamo junto, iniciando a semana com todo o gás, ok? Então não faça caca Senão você se suja Seu bunda de vaca Band Coruja Band FM Tamo de volta ao vivo Pra todo o Brasil, tudo bem? Tudo tranquilo aí? Tudo beleza? Por aqui é o Diguinho, viu? Tô junto com você na madrugada A sua rádio do seu jeito Vem com a gente Vem com a gente, Band Coruja Participa aí, tô esperando A sua rádio do seu jeito Band FM Prende-se e não diga nada Aqui no Band Coruja Ao vivo pra você Os grandes sucessos, né? Olha pra lá Bom, eu aproveito pra dar um presente Pra todos os ouvintes Espero que vocês recebam essa no coração Agora uma hora mais dezesseis minutos Boa noite Obrigado. Obrigado. Ah, só quis ilustrar, né? Só trazer um pouco de amor a todos vocês, né? Bom, vamos nessa, twitter.com barra Dieguinho Coruja. Deixa sua mensagem aqui pra gente. Nosso cara me mandou um Feliz Páscoa, o Gilberto Barros aqui de braços abertos, né? Desejando Feliz Páscoa. Deixa eu encaminhar aqui. Arroba Milandrade. Vou caminhar aqui pra elas. Bom, enfim. O Vitor Henrique, qual é o WhatsApp, baleia? Vai se ferrar, moleque. O Alan imitador. Fala, diga, eu tô na escuta aqui em Campinas. Sou o melhor imitador desse. Você é uma droga de imitador. O dia eu liguei pra você, não teve graça nenhuma. Você não conseguiu acertar uma imitação. E aí, Madim Bu, feliz pelo seu retorno às madrugadas, principalmente na rádio boa aí, viu? Diogo Santana. Boa madrugada, eu tô aqui, diga, mas sob o olhar sanguinário do vigia. Olha aqui o Matheus da Fiel, né? O Giba Leão, melhor dizendo, mandando a música do Matheus da Fiel. Tem aqui também o William Barros. Se você não colocar o meu áudio, o meu áudio, né? Vou ter que ir no Morumbi pra arrebentar tua cara. O Gabriel Alves. Pode vir, moleque. É que vocês vão dar uma paulada nos seus dentes. Pra você não perder esses dentes aí. Só animal. Marlon, bem-vindo de volta. Cê não imagina o quão fez volta, viu? Obrigado, Marlon. Também aqui a Juju. Obrigado, Juju. Beijo aí pra você também. Tudo de bom pra toda a galerinha. Adinho, que voz linda. Que dom que cê tem, viu? Aplausos pra você. Obrigado, Adriana. Obrigado. O Bruno Trouxa, gordo, pilantra. O pilantra é você, seu animal. Luiz Felipe, para de cantar. Digo, pelo amor de Deus. O Kim Salles. Essa cantoria, o Michael Jackson se mexeu no túmulo. Também aqui o Pedro Bonilla. Digo, feliz Páscoa. Quer dois ovos de presente? Não. E o cante em todas as horas. E o Rafa, meu ídolo, é o termômetro que eu tenho no rádio, né? Então, se ele falou, depois eu vou cantar mais o Sucesso Mundial. Sempre vou voltar cantando, né? A música passada é pra transar. E essa música que cê tá cantando é pra me matar, viu, Diguinho? É o Bob Tripé. Que delícia. Melhor que a versão original. Gozei, né? O Joelzinho. Adinho, esse seu inglês da Inglaterra é o único, né? O Chicrete. É, Chicrete. Cê vê, né, cara? Aqui, aqui a gente faz miséria. O Márcio Nishizaki. Márcio, né? Adiguinho, seu inglês, sua voz, seu timbre. Descrivem apenas uma palavra. Excelente. A vitória. Ai, Vitória, quer ser uma amiga maravilhosa, viu? A Milandrade, obrigado por acabar com a música. Nossa Senhora. Tá louco. A gente faz as coisas pra agradar e vem reclamar. Ah, pelo amor de Deus, cara. Ô, Milandrade. Né? Pelo amor de Deus, né? Adiguinho, mano, me dá um presente de Páscoa. Coloca Suzana Vieira. Tô com saudade, né? O Bruno Milani, boa madrugada. Vamos criar uma hashtag aí, Diguinho. Ah, não sei. Todas as hashtags me ofendem e geralmente todas sobem, né? Ah, tem aqui o Marquinho JP. Ah, obrigado, cara. Da hora isso aqui que cê me mandou. Ele me mandou como se eu fosse um cupcake dançante, né? Coisa ótima, viu? Que maravilha. Ah, o Vinícius, parabéns, Diguinho, pelo seu sucesso. Bunda de Vaca. Ah, obrigado, viu? Um dia feliz pra todos nós. Cê é louco. Saudades, Diguinho. Valeu. O Vinícius Castro, que porra é essa torresmo gigante? Gente, eu até li uma mensagem da menina aqui, a Fernanda. Cara, eu lembro que ela era meu ouvinte com 13 anos de idade. Meu Deus do céu. Olha como o tempo passa, né? Aí cê vai vendo quanto cê tá ficando velho e acabado, né? Que cê fala, meus ouvintes e crianças, hoje já tá com tudo 23, 24 anos, 22. Puxa vida, rapaz, rapaz. Ai, que coisa horrorosa. Diguinho, vai Corinthians, beleza. O Nélio de Guarulhos. Obrigado, Nélio de Guarulhos. Um abração aí pra você, pra toda a galera de Guarulhos que tá junto com a gente. Deixa eu lembrar, hein, galera. Falando em Guarulhos, vamos pra Osasco. Olha, tem nada a ver, né? Mas dia 30 agora, dia 30, né? Desse mês agora, eu vou tá em Osasco com o show Coruja Comedy, o show que é meu e do Jansen Serra, tá bom? Nós dois comediantes estaremos lá fazendo esse show pra você de stand-up comedy, sempre com um convidado legal. Cê vai lá que vai ser surpresa. É o Daniel Varela, viu? Vai lá, cê vai gostar, cê vai dar muita risada. Lá no Teatro Grande Otelo, é na Rua da Prefeitura, espaço, é, um espaço Grande Otelo, tá? É um teatro, não é um teatrão grande, mas é um teatro bem confortável, bem bacana. Eu tenho certeza que cês vão assistir o show e vão se divertir. Teatro Grande Otelo tem Coruja Comedy comigo e Jansen Serra dia 30. Lá no meu Facebook, facebook.com.br de Guinho Coruja, tem lá o primeiro post. Esse primeiro post tá o link pra você adquirir o ingresso através do app Ticket. Então, adquira o seu ingresso logo, antes que acabe, viu? Antes que acabe e você vai perder esse show, não vai perder o show, hein? Dia Feliz Jair Antunes mandando abraço aqui, obrigado. Vai Corinthians, é o Nélio, o Nélion que tá junto com nós aqui, obrigado Nélio. Dinguinho, olha eu aqui, viu? Ah, o Danone Dan de Mauá. Dinguinho, aqui estamos na escuta, viu? Ah, segue a relação dos cretinos. Paulo Gato Seco, Chico da Lua, Leandro Mieiro, Ah, Robson e Robben, Jonatas Mitinga, Bruno Golias, Chile e Patinha de... Sidilei... Sidilei, Patinha de Elefante, o Chico Cearau, Sérgio Calango, Sérgio Marsalha e Aracruz, do Espírito Santo. Galera de Aracruz, obrigado aí a todos vocês, viu? Tudo de bom aí. Bando de mala, né? Vamos lá. Boa noite, Dinguinho. Como é que vai essa força? Beleza? Beleza. Então, tô tendo muito problema aqui, não sei como mandar áudio pra vocês. Aí você me explica? Valeu. Você acabou de mandar um áudio, animal. Você tá doendo a cabeça, velho? Pelo amor de Deus, cara. O gordo tem muita banho, e é o... O gordo tem muita banho, e é o gordo trouxa. Aqui é os caça-baleia. Tá, obrigado. Desgraça. Nós linda, continue interpretando seus sucessos pra animar a nossa madrugada. Ah, obrigado, querida. Obrigado, um beijo pra você, tá bom? Ah, Dinguinho, tudo bem? A Yanka aqui. Ah, que divo você cantando, um verdadeiro tesão, né? É, obrigado, Yanka. Obrigado, um beijo aí pra você. E o super apoio é você fazer um CD, viu? Você é maravilhoso. Aline de Sapopemba. Obrigado, Aline. Beijo pra você e pra todo mundo, viu? Então, beleza, baleia. Mas você tem que pagar passagem de ônibus, pagar Uber, ida e volta. Aí eu vou ir te arrebentar, sua baleia. Coloca os meus olhos, porra! Baleia, mastodonte, Zé do Alho. Gordo arrombado. Não dá, né, cara? Fugado, não tá vendo, né? Ai, ai, ai. Ai, Jesus amado, vamos lá, vai fazer o quê, né? Ah, tem que fazer. Boa noite, bunda de vaca, potão de maionese. Comeu muito chocolate, domingo? Eu não como chocolate trouxa. Folha de poço, chupeta de baleia. Não como chocolate animal. que saudade do Cediguinho, parabéns por ter voltado aí obrigado cara, um abraço aí vamos lá, mais um pode mandar aí, vai a Tainá, final do telefone, oito três, dezessete tá aqui, olha meu, hoje segunda-feira um monte de muita participação feminina hoje no programa que lindo você cantando se você quiser largar a profissão de Alice ser cantor é outro sucesso garantido, tá, parabéns obrigado, pô, obrigado né, obrigado pelo apoio, é isso que eu preciso né, é isso que eu preciso pra crescer eu preciso de apoio, eu preciso das pessoas falando da pessoa espalhando o trabalho mesmo né, ah, bom vamos lá, continue mandando sua mensagem nove quatro meia zero treze 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 é o WhatsApp nove quatro meia zero treze 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 treze, quem tiver fora do estado de São Paulo, por favor, coloque o código onze pra que você consiga ah, mandar a messenger ah, pra nós, tá bom não fica de fora não, participa do nosso programa porque é um é um programa legal, viu não é um programa ruim não programa que dá pra ouvir o programa da programa da horinha, né programa programa pela ordem, né como dizia como dizem aí os jovens atuais né, sou gerente de uma casa ah, no Itaim, viu ah, o que que ele manda aqui pra gente no Itaim ah, deixa eu ver ah, quero levar seu show ah, me liga tá legal, cara beleza pô, obrigado, viu aí tá em Paulista, é isso, cara aí tá em Paulista pessoal, é trabalho deixa eu anotar o telefone dele aqui nove aham certo, certo, certo bom ah, em maio eu tô com a agenda um pouco cheia, viu mas vamos ver o que a gente consegue fazer ah, Diguinho, tudo bem? divulga meu Instagram aí pra ver se eu arrumo uns crushes, viu dan underline ferrario oficial obrigado, viu que você arrume esse o que que é um crush, hein vamos lá e aí, Diguinho bom dia aqui é Jair Oliveira, interior de São Paulo sentido capital mais um motorista desse Brasil grande abraço bom dia pra nós aí com Deus ah, obrigado obrigado, obrigado um abraço aí bom dia pra você, tá bom tudo de bom pra sua galera vamos atender ah, o pessoal aqui vamos ah, a Fernanda tá falando aqui crush é uma paquera ah, mas então se você é o crush se é uma paquera ai, a minha paquera meu crush hum, legal ah, esse mundo moderno esse mundo moderno pra já quase um vovô como eu, né vamos nessa, gente cara, sabe que hoje eu tava eu cheguei de Bauru hoje que eu fui fazer show em Bauru ontem, né melhor dizendo, era onze da manhã eu cheguei em casa aí eu falei pô, eu não vejo minha filha já um dia aí eu falei pra minha mulher pô, vamos sair pra almoçar, né eu falei, vamos almoçar é, vamos lá nós dois é, e a Raíssa aí a gente foi no restaurante comemos e tal aí fomos comprar uns bife pra casa bife caro no mercado, né tava caro aí compramos duas duas travessinhas assim só, né amanhã eu vou na açougue mais barato pra comprar compramos um negócio lá de o que mais ah, e o sachê dos cachorros, né do Temac e da Kate e tava um sol gente do céu e eu tava cansado, né e as pessoas nem pela televisão, né nem tanto pelo De Noite que me reconheceram esse Justin Bieber maldito veio pra São Paulo, né fazer show todas essas meninas ficam me confundindo ah, né como que a menina me confunde com o Justin Bieber, né num supermercado você acha que o Justin Bieber vai no mercado aqui no Brasil? não vai não vai então, meu me dá raiva porque eu nasci na década de 80, né 81, 80 e o Justin Bieber nasceu depois do ano 2000 ou seja eu nasci primeiro que ele, né mas tenho que aguentar, né porque ele é famosão e eu não quem manda, né ser parecido comigo a culpa não é minha bom, mas é isso aí bom Bande Coruja segue agora uma hora mais 28 minutos e hoje pode pode anotar aí pode anotar que eu vou cobrar o Cantadeu vou cobrar o Homem Vinheta porque que eu não estive no churrasco no apartamento do Homem Vinheta o estagiário Dora do Ronco foi e tá lá classificado como grande amigo dos dois ou seja quando o Cantadeu entrou na Band FM o primeiro programa de rádio que ele fez foi comigo que foi o Band Coruja tá eu que fiquei na madrugada com ele agora eu sou esquecido como amigo eu voltei aqui será que não poderia ter sido boas-vindas ô Diguinho boas-vindas que bom que você voltou vá no churrasco na minha casa mas não não fizeram nada nada o Gabundo que ódio viu vão trazer trazer energia boa pro programa Davi Basílio Brasil ele canta em várias com várias vozes já aprendeu canta assim ó vamos cantar já aprendeu canta comigo porque chorar tu vais vencer puta merda porque olha este anjo bem pertinho de você canta comigo por favor olha o demônio agora ninguém canta junto meu dá uma ligada o que ele faz com o catarro na garganta olha isso aqui volta cara ele tem o domínio do catarro ele estremece o catarro na garganta põe de novo essa porra põe de novo vai lá tu vais vencer olha este anjo bem pertinho de você o seu lamento e a tua aflição Deus tem olhado sim para o seu coração do nada ele vira o Zacarias está aqui olha Deus tem olhado sim para o seu coração ai que dia olhado olhado para Deus dentro de ti saiba tens um Deus que olha assim e zelar só os vencedores por favor olha não tem um vencedor ó ninguém canta só abrindo você não ouve o público e está cheio o estabelecimento estabelecimento não o espaço físico aqui tá vendo vai vencer porque chorar vai 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 diz a bíblia que por todas as coisas nós somos meu ninguém reage na plateia calma aí calma aí se eu calma aí ninguém ninguém tá reagindo velho você é louco nós somos vencedores levante as tuas mãos levantei deu glória do tamanho da tua vitória glória a Deus ah lá ele virou o zacarismo ele mandou água chora amendoim o que tem a ver o amendoim ó de novo de novo de novo de novo de novo chora amendoim o que tem a ver o amendoim o que tem a ver o amendoim e a tua aflição Deus tem olhado sim para o seu coração e tu tens olhado e aí tem ou não tem mas que não vai não ou não vai conseguir ó Louis Armstrong esse cantor é completo ele domina o catarro com a garganta só um pouquinho mais do meu pé porque ele tá querendo que suba o pé vamos ah vai pra puta que pariu o cara quer que sobe o pé pra fazer uma merda olha você ouviu isso ó aqui ele pede pra subir o pé quer ver pô esse mouse não tá colaborando vai lá ó vai não ou não vai conseguir ó saiba ouviu 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 que olha assim e agora canta pro teu irmão que tá do teu lado vai porque sobe o meu pé vai lá vai lá abre só um pouquinho mais o pé abre o pé ó agora só um pouquinho mais o meu pé porque ele pede pra abrir o pé pra dar esse presente que homem hein tu vais vencer porque sensacional meu irmão esse é o banho de coruja pastor Davi Basílio arrasando aqui na 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 cantoria não tem louco no mundo né também meu aplauso pro Davi Basílio o Fred né twitter.com barra de Guinho Coruja chora amendoim Davi Basílio é um mito Gabriel João Renato Xavier o Rafa meu ídolo amendoim o Fredson Davi Basílio merece aplauso Guinho também aqui o Leandro Garujá Davi Basílio é um mito a Juju com certeza o Ronald Hotsman Hotsman né do nada ele manda um chora amendoim aí no meio Rodrigo Chora amendoim o Thiago Santarém Zacarias são o melhor esse cantor é uma mistura de Fred Mercury prateado com o Márcio Carluto esse cara canta vomitando Russo igual a Elza Soares e depois vira TT Espíndola o Bob Tripé caramba eu estou há seis anos tuitando e te ouvindo e pensando que você é o Dustin Bieber estou sem chão viu quem é Justin Bieber pede você viu obrigado Adriana catarro é nojento viu também aqui o Rodrigo Caléo cadê o catarro que musica horrível a Milandrade também você não faz parte desse clã você é VIP obrigado Thiago Santarém falando de mim como Justin Bieber ninguém deixa de ser iludido nem se compara ao Justin Bieber você é muito mais bonito que ele que ele ô Vitória obrigado querida viu obrigado um beijo aí pra você tá bom beijão pra você pra toda a família aí viu tem mais aqui vamos subir a tag chora amendoim o Chicrete mandou retuitei vamos ver se sobe chora amendoim tá 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 lá deu o jeito que ele escreveu lá tá lá o Panacabói esse pastor é um gênio da voz aí de Zacarias Elza Soares em menos de um segundo né obrigado boa madrugada vamos que vamos ninguém sobre o Tadeu conte tudo pra sua mãe o Vinícius cafajete né cafajete churrasco e nem me chama ninguém me mijando tanto rir desse cantor esse sim canta mais que você tem que admitir ele é bom viu e hoje eu fui em Osasco experimentar um hot dog ele botou um pão com um pombo Osasco é a cidade do cachorro quente e a cidade do pombo né diguinho meu nome é Marcos sou mais conhecido como caça xereca afirmaria nossa senhora que horas são agora 1h37 da manhã 23 minutos pras duas aí me manda uma mensagem o caça xereca velho ó o programa afundado que é esse também também aqui Roniele chora minduinha ela botou a hashtag também tô voltando de Bauru e ouvindo você Murilo Bordone do Ratinho alô Murilo eu tava em Bauru também Murilo você tava o que fazendo show eu fui fazer show ontem em Bauru no Bar Tolomeu Comedy Club né obrigado viu Murilo Bordone obrigado pelo excelente gosto e pela excelente escolha tá só não muda pau não se fica lá e não volta mais e olha só que eu encontrei você jogando bola na Europa é verdade eu joguei um ano no Borussia Dortmund né também passei pela Fiorentina e pelo Nápoles mas a contusão no joelho fez com que eu não desse prosseguimento a minha carreira futebolística né futebolística que é uma verdadeira maravilha maravilha bom manda ver aí liga três sete quatro três treze treze código onze São Paulo pode mandar seu WhatsApp também nove quatro meia zero treze 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 tá legal vamos atender aqui alô banho de coruja quem fala alô 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 quem é oi tudo bom tudo bom quem é é Aline Aline isso tudo bem Aline tudo bem tudo tranquilo Aline você fala de onde eu falo de São José dos Campos ah São José dos Campos tá tudo tranquilo aí em São José tudo de boa ô tá tudo de boa cara primeira vez que eu primeiro dia que eu tento ligar se eu conseguisse é você vê o problema tá tão ruim que qual que todo mundo tenta a primeira vez já já entra no ar né eita ó Aline você mora com quem aí na tua casa eu moro minha mãe meu padraço e meus dois cachorros ah sua mãe um padraço e dois cachorros isso qual o nome dos cachorros é o Gavião e a Morgana ah o Gavião e a Morgana Gavião já tentou comer a Morgana ou não todo dia todo dia né é o cachorro metelão eita o Aline você tem quantos anos eu tenho 26 ah você é jovem né é bem jovem tá certo você tem você tem namorado ah diga eu tô procurando uma mina aí mas até agora nada tá procurando o que uma mina ah uma mina é ah sim ah sim claro claro é quantos é e você já teve uma namorada assim ah faz um tempinho daí acabamos ah é você você ataca e você recebe ou você só recebe e você ataca também eu acho que o amor tem que ser livre então eu não me preocupo com essa coisa você não se preocupa o que acontecer no momento é uma maravilha né exatamente ah é duas escolhas ainda você vai ficar aham vai você não tem o que fazer né está lá entre quatro paredes né você fala ah o outro dia eu tava com um primo meu também eu falei ah eu recebo ou ataco né então então é assim que funciona me diz uma coisa mas tem que mas nessa tem que sei que ser bom de língua né tem que ter aquela língua de helicóptero isso tem que ser bom hein né é um assunto um pouco um pouco delicado de se tocar né é mas eu não tenho problema com isso viu porque por aí né por aí pelo que eu andei apurando me chamam de sexy machine é essa é essa que é eu não quero carregar essa alcunha mas infelizmente é o que acontece eu não posso evitar assim como eu não posso evitar evitar ser parecido ah com o Justin Bieber e você tem insônia aí na madrugada e fica ouvindo um rádio é o Dieguinho eu não consigo dormir a noite é mas porque você já foi ver um tratamento alguma coisa não mas tipo assim é que eu eu gosto de estudar à noite eu gosto de ficar lendo e eu gosto de fazer meu trabalho entendeu ah ah entendi a noite fazendo entendi você trabalha de que então ah eu vendo eu vendo trufas ah chocolate bolo hoje eu entreguei encomenda de ovo de páscoa essas coisas ah entendi porque se não já viu né se não a coisa ia ficar feia mas quantos ovos de páscoa você vendeu esse ano Dieguinho eu vendi dez mas eu não fiz prepaganda viu ah entendi porque era tanta gente do facebook vendendo falei puxa não vou fazer não eu vou tentar uma coisa mais alternativa fazer fazer ah só kit kit de trufa entendeu ah entendi eu queria ovo de páscoa mas mesmo assim teve cliente que pediu eu falei ah que pediu eu faço mas eu não me importei fazer não aí tem trufa de um monte de sabor né maracujá tem tem morango tradicional de morango e de ovo maltine e coco também não tem prestígio com coco ah é prestígio que fala né qual que sai mais hein olha eu a ovo maltine minha que eu tô fazendo a pessoa tá comprando bastante aham pra quem não gosta de muito doce tem a de maracujá ah entendi você sabe que tinha um vinte meu que ia nos shows ele chamava Giovanni Graxa ele vendia trufa né aliás ele comprava de uma moça ele me levava trinta quarenta trufas por show aí minha mulher começou a ir no show começou a confiscar e a vetar a trufa mesmo nossa eu fiquei tão arrasado nessa época não ele isso ele comprava só pra mim fora o que ele comprava no mês pra ele porque era um pançudo também sabe eu nem sei se ele infartou já que ele era muito gordo também gordo não dá pra confiar se você fica um ano sem falar é capaz que morreu entendeu então é então é melhor eu vou vou aos poucos vou ver a rede social dele de repente eu eu falo pra você tá bom tá bom aí ficamos combinados assim tá frio em São José dos Campos ah tá é mesmo aí é bom né não precisa de ar-condicionado nada né mas não precisa no calor só ele fica muito quente é então eu voltei pra madrugada o primeiro investimento que eu fiz foi comprar um ar-condicionado porque meu eu não quero mais passar calor como antigamente sabe que eu trabalhava de madrugada o ventilador quando tá muito calor se aquele bafo quente sabe aquela coisa horrível não tem que ter um ar-condicionado o ar-condicionado tem que funcionar pra poder dormir bem pra tá bem disposto na madrugada se eu dormir eu dormi bem hoje e eu já tô essa porcaria você imagina sem dormir né imagina se você aguenta gravar programa e ficar a noite inteira acordado não normal posso dizer uma coisa bem honesta pra você antes de eu ir pra televisão minha vida era muito mais difícil do que é hoje porque na televisão a gente faz duas vezes por semana né as gravações e antes eu trabalhava numa produtora eu saia daqui cinco da manhã eu tinha que estar na produtora uma e meia duas da tarde ou seja eu ia de trem pra produtora que era na Rebouças aqui em São Paulo então eu saia de casa tipo dez pra uma eu dormia cinco horinhas aí da produtora eu já ia direto pra band aqui pro trabalho então hoje eu dou graças a Deus minha vida não tá essa correria que era como antes então é tranquilo é meu trabalho de dia a dia né tem gente que trabalha dez, doze horas por dia eu trabalho as cinco horinhas aqui quando tem gravação eu vou lá trabalho as horas da gravação também quando tem uma externa quando tem show eu vou enfim dá pra levar não é bom não reclamo não eu não sou igual esses artistas aí que ficam eu até trabalho mas não ganho dinheiro pra pagar minhas dívidas dane-se velho todo mundo todo brasileiro tá com dificuldade né agora eu vou ficar chorando eu tenho que trabalhar se tem a oportunidade de trabalhar eu vou lá e trabalho porque afinal a neném do papai a Raíssa tá lá me esperando todo dia obrigada obrigado obrigado é assim você é um exemplo viu eu escuto você falar puto cara é uma trabalhadora tá aí na rádio nossa um exemplo mesmo é mas tem que trabalhar né hoje andando no show nossa mas eu nunca dei tanto graças a Deus porque a gente o shopping abria às duas horas uma e meia duas horas da tarde as lojas né aí a gente foi almoçar e passou em frente a loja de brinquedos ela falou a Baby Alive papai eu falei meu Deus do céu a hora que eu olhei tava fechado a boneca mais barata dessa Baby Alive é uns 160 pau eu falei não ai graças a Deus aí eu comprei uma geleca daquelas que vem privada sabe aquelas que você aperta ela já fica toda feliz já esqueceu a Baby Alive paguei nove reais na geleca então já é uma votagem já gelei e já faz um monte de coisa desde que eu era criança essa geleca é antiga também desde que eu era criança e ela vai e volta uma hora ela some uma hora ela volta pro mercado e assim vai né ô Diaguinho deixa eu falar um negócio pra você claro o negócio que tava falando aí tipo eu sou microempreendedora eu tô tentando pensando em comércio sim mas tipo você dá um toque pro pessoal que te escuta tipo acho que lê mais sobre sabe tipo liberalismo pro pessoal saber como é que o estado sufoca o pequeno empreendedor entendeu porque abrir empresas é muito difícil não então mas assim não eu acho meio chato a noite mas eu acho que se todo mundo lê se cobrasse por exemplo se cada microempreendedor do Brasil entregasse mais uma pessoa então então eu sou a favor do livre mercado eu vou falar um negócio pra você eu quando eu tava na outra rádio a gente tinha que vender né e a gente antes da crise a gente tava vendendo bem só que eu tenho uma empresa aberta e meu eu tinha três três pessoas que eu pagava né todo mês e não deu mais a crise quebrou todo mundo mas só que assim imposto que o governo cobra essa coisa toda pra você abrir uma empresa é fácil mas pra fechar você gasta um dinheiro lascado um dinheiro lascado então assim o Brasil não incentiva isso é muito difícil né o Brasil é aquela coisa da carteira assinada daí você vai em outro país você vê como o mercado é livre como as coisas funcionam funcionam fácil sem nenhuma burocracia eu sou o cidadão que sempre pensa do seguinte modo quanto menos estado quanto menos governante botar mão no nosso dinheiro melhor a gente tem que ser livre a gente tem que incentivar e é o que eu sempre falo eu quebrei nesse sentido porque não tinha mais dinheiro e as pessoas que trabalham comigo que trabalhavam comigo você fica profundamente triste né porque você não tem como mais bancar uma grana pra essas pessoas estarem ali trabalhando com você e eu te dou razão viu eu te dou razão o micro empresário pra você sem micro empresário no Brasil o governo não facilita nada dá muito pra contar isso só dificulta tipo assim você dava emprego pra três pessoas né infelizmente para algumas pessoas mentalidade do Brasil você era um explorador é explorava o trabalhador eu acho que a gente tem que parar um pouquinho com esse pensamento valorizar quem dá emprego entendeu olha aí você foi aí tá vendo é isso que uma pessoa que trabalha por conta própria sente muitas vezes aliás sempre né sempre sente isso que você pode ir muito mais longe mas chega ali alguma burocracia quando você tá chegando você tá desenvolvendo alguma burocracia aparece aí muda tudo aí quebra tudo nossa é uma desgraça mas você tem razão eu acho que por exemplo nas nossas escolas pequenos empresários que cresceram viraram grandes empresas tinham que ser exemplo mas no entanto os exemplos são outros né são exemplos de militantes é um negócio absolutamente horrível o aluno o aluno ele é ele é como você diz condicionado né por professor alguns militantes ele é condicionado a odiar quem dá trabalho pra ele né odiar mas daí você vai ver esse aluno ele tá lá tomando toddy que o pai dele paga tá lá com o iPhonezinho dele que o pai dele paga e daí você pergunta pro imbecil de onde vem esse dinheiro seu tonto eu não sei mas é que a gente tem que fazer uma revolução vai fazer revolução no rabo rapaz eu já fui assim eu já fui tonta assim entendeu nossa empresária explora e que mais não sei o que e que o empresário é o diabo do Brasil mas só que um dia eu decidi abrir o olho quando eu fui ver quem me explora é o governo sim sobra 60, 70% de imposto em um brinquedo que eu vou comprar sim é o governo num saco de feijão também imposto em remédio diga 30% de imposto em remédio que absurdo pra você eles taxam tudo é um crime contra o brasileiro é enfim se a gente for ficar falando disso até tecnicamente eu até tenho um podcast justamente pra isso preciso voltar a gravar depois até te indico pra ouvir mas é um negócio assim terrível que é de arrepiar e muita gente não enxerga muitas coisas que vão acontecendo mas é realmente de deixar assustado principalmente quem meu quem 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 banca uma família né você fica pensando cara o que vai ser no futuro disso aqui tá muito complicado né e hoje né a classe política você vai ver tá todo mundo envolvido num esquema criminoso não vai sobrar não vai sobrar ninguém não vai todo vai explodir tudo aí você você começa a ler nos noticiários não porque estamos estudando um acordão e sabe o que o que o que mais me deixa chateado é a imprensa que é conivente com isso a imprensa fala como se fosse normal a manchete justamente essa você pega nos grandes portais assim como que eles falam eles falam olha está sendo costurado um acordão para frear a Lava Jato sendo que a notícia devia ser assim denúncia grave exclamação estão tentando desbaratinar a Lava Jato então assim parece que os caras andam junto com o crime também né boa parte da imprensa também anda nesse sentido ah quando o cara mata agora a imprensa bolou essa quando o cara mata assassina uma pessoa eles escrevem assim o suspeito meu já matou né o goleiro Bruno saiu da cadeia né como um herói né porque está dando entrevista tirando foto etc tal lembrando que ele esquartejou uma mulher ele sequestrou ele deixou em cárcere enfim pra não pagar pensão pra não pagar pensão e deu pros cachorros esse cara tá solto o Guilherme de Pádua ele encheu uma menina de tesourada e tá solto tá solto então assim daí a imprensa coloca assim o suspeito meu Deus cara como um suspeito o cara matou mas obrigado viu obrigado aí eu queria falar mais duas coisas claro claro vai lá em breve em breve aliás acho que é em junho ou julho eu vou falar a data aqui tá bom eu vou fazer é que dava muita briga né nossa eu tenho os áudios aqui no meu celular de vez em quando eu escuto mas era tão engraçado obrigado mas era tão engraçado eu chorava de rir obrigado pela lembrança eu vou colocar aqui tá bom tá bom e um dia eu vou ligar pra contar minha piada tá bom tá legal obrigado um forte abraço pra você um beijo aí tá beijão tchau tá vendo é o bando de coruja no ar é o bando de coruja no ar manda um abraço pro meu pau desculpa pro meu pai tão louco ele tá aqui escutando você aqui comigo ô Michelle fala o nome dele ninguém mais como ver se escomula babaca chamando os seus contrários de fascista tá certo obrigado eu digo ressute baby alive toda vez que eu vejo minha filha brincando tenho duas sensações de alegria e dor no coração quando lembro do preço é não é fácil o Alex descontrole durante a Páscoa essa tarde ele mandou um gordo sentado na privada com uma cabeça de coelho da Páscoa a milandrar de trabalho sozinha porque ninguém aguenta a minha chatice isso a gente sabe viu vai é pra você Lucas Moraes que Justin Bieber na fila do pão perto de você diguinho Sibeli Levine meu prato de comida é em tampa de manteiga culpa da crise diguinho bora subir aí o João Renato Xavier o Brasil precisa superar essa crise senão o país vai afundar tem aqui também o PDS Douglas comecei a escutar você com 17 anos hoje tenho 23 nossa já é um homem aí Marquinho JP 10 ovos não paga não os 10 mais de cigarro eu não entendi cara obrigado Marquinho JP o Vinícius Castro passei um ano em Boa Vista Roraima só faz 40 graus lá isso de madrugada faz 30 viu caramba que calor ovo de Páscoa tá super baratinho o que eu comprei foi super tranquilo comprei pelo BNDES financiamento em 40 reais ai Jesus que coisa hein obrigado Rodrigo é o Banho de Coruja agora faltando 4 minutos para as 2 da manhã a gente tem que chamar um intervalinho aqui precisamos tomar uma água precisamos tomar um café daqui a pouquinho a gente volta com mais pra você tá bom o programa mais ridículo do rádio do Brasil é aqui na Bande FM o Banho de Coruja esse é o Banho de Coruja eu tenho uma tese esse é o Banho de Coruja seu potão de maionese então não faça caca senão você ser suja se eu pundar de vaca Banho de Coruja Banho de Coruja ao vivo Bratão no Brasil tudo bem? tudo tranquilo? tudo beleza? agora duas em ponto hoje dia 17 de abril galera tamo junto nessa a sua rádio do seu jeito Banho de Coruja até as 5 às 5 tem o Banho de Bom Dia com Tadeu e Homem Vinheta a sua rádio do seu jeito Gustavo Lima homem de família já já a gente volta a falar Bande FM Raça Negra Estomal aqui no Banho de Coruja E aí aliás já a gente volta a falar ¿arqm? um um A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado, Juliano. Cara, eu esqueci como mexe aqui nessa CDzera aqui, viu? Nossa. Ah, onde vai aqui? Ah, não. Esse aqui é Stand By. Ah, não. Deixa eu tentar. Ah, não. Não sei, sinceramente. Esqueci, vou perguntar pro Tadeu quando ele chegava, viu? Porque eu não me lembro. Eu tinha um CD aqui, que eu achei que é bem legal, viu? Bem bacaninha, bacanudo. Vamos lá, mais um aqui. Tem mensagem chegando, né? Fala, Diguito. WhatsApp. O Diguinho, você e o Matheus da Fiel, pelo amor de Deus, cantando. Nossa senhora. Rapaz, nossa senhora precisa, não faz isso com nós, não. Nossos ouvidos não é pinico, não, seu vagabundo. Pra ficar escutando essas porcaria dessas pessoas. O vagabundo é você, rapaz. Abraço, seu bolota de carne. Ah, obrigado. Olha, preciso de você. Estou cansado de sofrer. Estou com medo de não aguentar. Estou perdendo a razão de viver. Te amo. É o chiclete dos Correios. Bom, aí é o fim da linha também, né, meu? Affemaria, Virguinho. Vamos lá, tem áudio chegando aqui, né? Pessoal mandando as mensagens aqui pra nós. Porca prenha, porca prenha. Tira porca e fica prenha. Mas todo ontem é do alho. Esse gordão maior, otário. Aqui quem fala é os caça-baleia. Pior de que você se parece mesmo com o Josh Bieber, mas sabe qual é a única diferença entre vocês dois? A gordura. Aqui quem fala é os caça-baleia. Ah, obrigado, viu, moleque idiota, imbecil. Vai lá, mais um aqui. Vamos nessa. Bom dia, Tiquinho. Bom dia. Vamos juntar até às cinco, hein? Isso se eu não dormir, hein? Beijos aí. Beijos, beijos pra todo mundo que tá trabalhando. E pra eu que não tenho nada pra fazer da vida, estou aqui. O gordinho mais lindo das galáxias. Ah, meu Deus. Obrigado, Tiquitita. É tudo bem, viu? Tem aqui o Maurício, né? Obrigado, Maurício. Um grande abraço aí pra você, tá bom? Tem aqui também o Luciano, mandando ver. Twitter.com.br Tiquinho Coruja, hein? Continue mandando sua mensagem. Tô vendo aqui um pouco dos WhatsApps, né? As mensagens que chegaram aqui pra nós durante o programa. Vamos lá. Tiquinho, você poderia colocar aí a homenagem ao meu time aí, hein? Uma música que cê gravou homenageando o Palmeiras aí, ó. Meu Palmeiras não tá bem. É o que o meu time merece depois desse papelão que eles fizeram contra a Ponte Preta. Falou, Tiquinho. Maurício do Sacomã. Obrigado, Maurício do Sacomã. Aquele abraço pra você, cara. Mais um. Bom dia, Tiquinho. Eu entro do Grajau, ouvinte novo. Ah, tá. Ó satisfação estar ouvindo você novamente. Capageste. Tô com uma lambada aí bem gostosa pra gente dançar nessa madrugada, delícia. É, parece que você fala a minha língua, né? Nada como uma boa lambada pra esta madrugada. Da madrugada, tá boa aqui na região, na... Nossa, cara, esqueci que região que a gente tá. Região sudeste, porra. Tá legal aqui em São Paulo, né? A gente vai sabendo da temperatura. Os ouvintes vão mandando. Ah, vamos lá. Vamos atender. Três, sete, quatro, três, treze, treze. Lembrando que daqui a pouquinho tem um campeonato de piadas ruins. Digo, já bebeu o seu café? Tô bebendo. Caramba, esse Igor Trevoso, é... Esse William Trevoso, tá louco, velho. Eu tô... Eu acho que ele tem uma câmera aqui no estúdio, porra. Porque ele tá bebendo um café, ele vem mandar essa. Será que eu tô tão previsível assim? Ah, que droga. Vamos lá, então. Vamos atender aqui a galerinha. Alô, banho de coruja. Quem fala? Alô. Olá. Alô. Bom, não quer falar. Vamos pra outra linha. Alô, banho de coruja. E aí, bebezão. Bom dia. Ou melhor, boa noite aí pra nós. Bom dia por quê, já que cê tá ligando? Eu não tenho nenhuma... Nenhuma... Nenhuma alegria de estar te recebendo, entendeu? Pô, que isso, velho. Liguei, mó vontade de falar contigo aí. Mão saudade. Tudo bem, cara? Tranquilo. É, qual o seu nome? Marcelo. Ah, tudo bem, Marcelo. Tá onde, cara? Tô no trampo, velho. É, que cê trampa de quê? Corteiro do Brasil. Corteiro do Brasil, galera. Tá bom, cara. E você é casado? Rapaz, tô separado, viu? É, faz tempo que você separou? Um ano. Um ano? E cê tá mais feliz ou menos feliz? Mais feliz, velho. É, cê foi casado quanto tempo? Seis anos. É mesmo? Ô, lá. Ah, caramba, cara. Seis anos é um tempo considerável, né? Então cê não conseguiu superar a crise dos sete, né? Não, não. Não cheguei a tanto, não. Não precisei. É, mas cê fez filho durante o casamento? Tem um moleque. É, qual o nome dele? Pablo. Ah, o Pablo, né? Cê vê ele sempre, quantas vezes por semana? Ah, velho, agora sempre pegou. Como eu tô trabalhando direto, esse mês eu não vi ele não. Mas quando eu tenho a minha folga por semana, né? Uma por semana. Ah. A gente sai, dá uma relaxada com o moleque, dá uma conversada, né? Ah, é? Ele tem quantos anos? Rapaz, o moleque tem dezessete anos. Ah, eu achei que cê falou rapaz. Puta, não lembro, velho. Achei que cê não ia lembrar a idade do teu filho, né? É, rapaz, hein? Pô, então o moleque já tá até... Moleque já tem até namorada, né, rapaz? Já, já. Já sai, já... Já sai. Falecei muito cedo, né? Eu fui me casar, o negócio não deu certo não, velho. É, já sai até a melequinha da pistola. Ah, com certeza. É, cara, toma cuidado, dá uns conselhos pra ele, viu, rapaz? Opa! É, fala, cuidado, viu? Encapa esse pinto aí, menino. Encapa esse pinto. Tem que encapar hoje em dia. É, senão tá lá até as doenças venéricas, né? Quer dizer, venérias, né, rapaz? Foi venérica. Tem as doenças venérias, né? Tem gravidade também, né? Que é uma grande responsabilidade, enfim. Toda essa coisa aí. Puxa vida. Hoje em dia tá patinando, né? É. Na crise, bicho, né? É, velho. Só quem tem um filho pra saber como é difícil, viu? É, eu sei. Tem que ser muito preciso, né? Tem que ter muita responsabilidade pra colocar, porque dá muito gasto, viu, cara? É muito bom, né? Mas que gasta, gasta. Na hora que tá ali, tá tudo de bom, né? Mas na hora que aparece, velho. A resposta é grande. Eu não vou ser hipócrita. Eu trabalho bastante, né? Trabalho bastante. Então, eu pago uma escola particular pra minha filha, né? Não, eu conheço seus trabalhos. Faz tempo já que eu curto você. Eu sei sua vida, velho. Então, pelo amor de Deus, cara. Não conto umas coisas aí, não. Se você me ferra, viu? Não, é. Eu sei o que eu vou dizer. É o melhor ficar quieto. Tá ligado? Avenida Indianópolis. Rua do Jó. Essa coisa aí, é melhor manter a oculta, né? É melhor manter a oculta. Mas assim, eu pago... Meu, isso é sério mesmo que eu vou falar. Esse mês, na mensalidade da escola, veio um anexo. Ah, precisamos de 200 reais pra desenvolver um trabalho. Foi 200 pau, meu. É pra comprar material. Aí, só o material da Raíssa, no início do ano, ficou 800 reais, né? Ah, não, isso é pro ano inteiro. Um monte de folha, um monte de lápis. Que daí, como é criancinha pequena, tudo usa junto, né? Acaba usando junto. E já tem uma taxa do lanche na escola também. Foi 200 pau. Aí, eu tô encafifado. Eu vou na escola perguntar amanhã. O que que foi essa taxa de 220 reais? Porque minha filha chegou sexta da escola, pintada de coelho, e com ovo de Páscoa, sem brincadeira, bicho. Menor que o ovo do meu saco. Sabe? Um ovo de Páscoa pequeno. Aí, eu falei assim, meu, não acredito que foi 200 reais pra fazer esse ovo aí, né? Eu vou perguntar, por que que teve? Aí, minha filha falou que foi um coelho na escola. Pô, mas essas fantasias de coelho de parque de diversões, você aluga por 60 reais? 50 reais em loja de fantasia, não é verdade? É que eu penso que a gente é besta, né? Não, cara. Não, mas eu juro que eu vou perguntar mesmo, porque não tá fácil, né? Você falar, pô, por que que foi isso? Pra que material? Pra onde vai, né? É um negócio que a gente fica meio vendido, né? Se não perguntar, o pessoal acostuma, vai toda hora uma taxa. Ah, taxa disso, taxa daquilo, né? É complicado, viu, cara? Não, não. Mas, de qualquer forma, pô, obrigado aí pela, na madrugada, até a preferência aqui pela Band FM. Não, legal que você voltou, velho. Tô feliz aí, a programação é bem melhor, viu? Bom, obrigado. E você mora em que bairro, cara? Aqui no Lausanne. Ah, no Lausanne. Gosta de cinema? Gosta de cinema ou não? Não, faz tempo que eu não vou, viu, Diguinho? É, e de pipoca? Ah, piorou. Que pena. Não, que pena. Não, tô fora. Sei lá, qualquer dia aí a gente sai comer um charge, tá bom? Ah, beleza. Um bock dog. Tá bom. Cara, um fortíssimo abraço aí pra você, tá? Você também, bem apertado por trás aí, tá? Ah, se ferrar, vagabundo. Tchau. Tchau, Diguinho. Tchau, tchau. Vamos trazer sucesso aqui. Mila Star, cara. Essa menina é o sucesso do Brasil. Eu gosto de gente que canta, viu? A lição vai aprender. Nossa senhora. Olha que coisa horrorosa, gente. Que vergonha. A lição vai aprender. A lição vai aprender. A lição vai aprender. A lição vai aprender. Todo dia no colégio, eu vi um menininho, menininho bonitinho. Ele era um gatinho, tem um cheiro sensual. Pra namoro era ideal. Meu sonho era beijar na sua boca e me der mal. Beijar sua boca e me der mal. Pô, demais, hein? Nossa, a voz dessa menina é doze vezes mais irritante do que da Chiquinha dos Chaves, ó. Olha que coisa. Ó, Jesus. Isso é de matar, viu? Eu sou um avião e fui ficar com um canhão. Alô, Zé Mistério, um dos maiores narradores do rádio, hein? As rádios têm que prestar atenção nesse cara, viu? Tem que prestar atenção nesse cara. O narrador de primeiríssima linha. Trabalhamos junto ano passado na Rádio Capital e foi um verdadeiro aprendizado com você, viu, mano? Tudo bom! A lição vai aprender. A lição é uma Alice, né? É uma Alice que calça quarenta e seis. Ninguém o que sabe nisso. Twitter.com barra de Guinho Cruz, que saudade do Tigrão, né? O russo, quem é essa Mila Starding? A Mila Andrade? Ela mesmo. Também aqui a Sibeli Nevin, nem acredito que você tá tocando essa musa pop nordestina. O Bruno Milani, eles viram sua cara de bobo e pediu duzentos pau, seu potão de maionese. Ah, ô vagabundo, vai é pra você. Viginho, você gosta de pipoca ou popica ou piroca? O Paulo Henrique, no momento em que não me dizes eu te amo, inexoravelmente sei que deixaste de amar-me. Que nunca me amastes antes. Saudades, eu te amo. Beijos e mais beijos no seu corpo. É o Neto Laudelino. Viginho, foi descoberta a causa do tsunami no Japão. Você pulou no mar na costa chilena e aconteceu o que aconteceu. É o Josué Pinóquio, né? Matheus da Fiel dizendo, segura essa rajada aí, meu filho. Segura essa rajada. Hashtag chora minduinho. O pessoal tá colocando lá. O Barrere, aqui não tem nem frio de guio, nem calor. Tá zero grau. O Giba Leão. Hoje o Giba tá no campeonato. E Gilberto Baus é o vice-líder. Eu tenho cinco, ele dois, palhaço ou e o tiozão da boneca. Tem uma vitória também, tiozão da boneca. E você já assistiu Lambada, Dança Proibida, Sibeli Levine? Nossa senhora. Cara, a menina é uma índia. Daí tem uns madeireiros, né? Derrubando as madeiras lá no... Na Amazônia, né? Esse filme Lambada, Dança Proibida. Aí, ela tem que salvar a tribo. E a única forma dela salvar a tribo e evitar o desmatamento, é ela viajando pros Estados Unidos pra ganhar um concurso de Lambada. A Dança Proibida. E daí, através da Lambada, ela salva a natureza. Olha que coisa... Olha que maravilha, né? Que maravilha. Gente do céu. Que coisa, hein? Abre, 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 abre. Quando você não tem o que falar... Eu sempre tenho essa posição no rádio. Quando eu não tenho o que falar, eu começo a fazer sons, né? Tipo latido. Pra tentar dar uma disfarçada, né? Pra coisa funcionar. Olha, chora amendoim e já tá no train de topics, né? Obrigado. Esse programa é um verdadeiro canhão. É fogo na bomba mesmo, né? Quem canta? Ih, aí, como é que é? Fogo na bomba. De menos crime, né? Fogo na bomba. Eu lembrei dessa música aí e achei incrível, viu? Aqui, ó. De menos crime. Aqui, é essa aqui. Olha lá. Dizem que a cannabis... Não, não é assim que começa, né? Bob Tripé. Tá nóis, ó. Esse rap aí, né? Nossa, como isso era tocado, né? Você andava no centro de São Paulo, por exemplo, as marraquinhas de camelô. Quando não tinha o tube, não tinha nada. Bicho, só dava isso aí. E aquela outra, tic-tac, o tempo vai passando. Alô, Fábio Rogério, hein? Grande abraço, cara. Manda seu livro pra eu divulgar aí, tá bom? E aí, como é que é? Fogo na bomba. Ah, vamos lá, vamos atender a galera aqui. Alô, Band Coruja. Ah, não, a cobrar não, velho. Tchau. Alô, Band Coruja. Alô, Antiguinho. José do Grissério. Fala, José do Grissério. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Você já acendeu sua bomba aí? É, rapaz. Essa música era um sucessão danado. Ah, era um sucesso, né, cara? Era muito louca. Era muito louca. Você cantava essa aí, cara? Ah, eu curti, eu curti, eu tolava um rapzinho, aí eu sempre passava, o Coru Comia. É, o Coru Comia. Me diz uma coisa, cara, você já convenceu ou conquistou alguma mulher através de uma música ou alguma música fez parte da trilha sonora de algum romance seu ou não? Não, 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 não. Nunca? Não, o que eu lembro não, o que eu lembro não. Ah, entendi. Tipo... Entendeu? Calypso. Não? Que música que marcou relacionamento de você? Foi Cavalo Manco, do Calypso. É, foi isso aí, foi a pior de todas, né? É, foi, você não gosta dessa, não? Não sou ligado em forró, não. Ah, eu curto só música de negão. Você que só curte? Internacional. Ah, só música de negão, cara? É, internacional, gosto muito. É mesmo, ô cara, da hora, hein, velho? Eu tenho um primo que curte de negão, mas só quer piroca de negão, né? Ah, piroca machuca, pô. Piroca machuca, não pode, pô. É, então eu vou botar um clima aqui, ó. Ó isso aqui, ó. Isso é tenebroso, ó. Começa tenebroso, tá andando na escola, tal. Ó, essa você vai conhecer, então. Essa aí, isso é... É Cúlio, Cúlio. Gangster Paradise. Essa, essa é fogo na bomba, hein, cara? É, essa é boa, é boa. É boa, né? Essa aí é... É muito louca. Essa aí dá pra, dá pra pegar umas linhas, hein, cara? É. Essa aí você botar no, botar no Monza, né? Ah, já fui pra um lado mais rap, né, cara? Marvin Gaye, Marvin Gaye é música pra transar, cara. É, eu... É, puxa a vida. Ó, e eu... E eu... E eu subestimando, né, cara? Ó, cara, que legal. E eu não imaginava que fosse Marvin Gaye. Puxa a vida. Let's get a sexual reeling também. Make up, make up, make up. Olha, olha. Olha lá, essa aqui, ó. Get up, get up. Isso, maluca. Aí é a minha cara. Wake up, wake up, wake up. Olha isso. Cara, era bom, né, cara? O pai dele... Era um malucão mesmo. O pai dele deu um tiro nele, né? Oi? Marvin Gaye é verdade. Aí a Diana Ross era uma amigona dele. Ela gravou uma música em homenagem a ele, chamada Aimício, né? É, eu tenho, eu tenho isso aí também. É. Oi, pode falar. A mulher, a mulher, a mulher escondida na cabeça, que ela também curta. Aí quando liga o som, ela vai lá e corre. E fica o dia todo marretando aquela música, entendeu? Ah, entendi, entendi. Aí? Aí, aí, essa música aqui é um convite pro coito, né? Aham. É, um convite pro coito. Isso é com certeza. Aham. É, cara, tem os caras que investem no som mesmo, né? Ó a música que eu falei, ó. Essa aqui, ó. Quando ele morreu, ela fez essa música aqui pra ele, ó. pro Marvin Gaye. É mó triste, né, mano? É. Pô, cara, sei lá, querendo chorar, né? Não vai no choro não, pô. Vai de boa. Cara, essa Diana Ross, na época boa dela, ela, os caras reparavam, ela não tinha um pelo no sovaco, meu. Ela cantava com umas camisas meio abertas, assim. Tinha um pelo no sovaco. Mas tá bom, cara. Dá um abraço aí nos craqueiros aí do Glicério, tá bom, ó? Ó, Antiguinho, deixa eu falar pra ele. Ah. Ó, aquele, aquele, onde que apresentou esse programa, essa semana aí, bicho, o programa, viu? Ah. Meu Deus do céu, estragou o programa. Não, cada um faz de um jeito, cara. É que ele tem um estilo e ele... Ah, mano, o cara cagou no sato mesmo. Não, não, não. O Fernandão é gente boa, cara, tá? Ele tem que ser nosso brother, tá bom? Ele é pior do que o Paulo... Do que o outro lá, como é que chama lá? O Paulo Gomes? O Paulo Gomes. Pior do que o Paulo Gomes. Que nada, cara. Não tem ninguém pior que o Paulo Gomes, cara. Claro que não, o Paulo Gomes é tipo nível fossa, sabe? O Paulo Gomes é nível fossa. Ó, um grande abraço aí pra você, tá bom? Obrigado, Gomes. Tudo de bom, Diego. Obrigado, cara. Fica com Deus aí. Valeu. A galera do Glicério, do centro de São Paulo, participando aqui do nosso Band Coruja. Bom, vamos lá, né? A galera aqui mandando WhatsApp também, cê pode mandar o seu, código onze São Paulo, nove quatro meia zero treze treze e três. Pode ligar também, três sete quatro três treze e treze. Tô me esperando por você. Salve, Edguinho. Manda um salve pros porteiros aqui de São José dos Campos, Rafael e Márcio. Vem fazer comédia aqui, Edguinho. Tá legal, vamos fazer nosso show de estandar por aí em breve. Ó, tem demanda, hein, cara? Várias pessoas de São José dos Campos pedindo. Um abraço, valeu. Mais um aqui, vamos lá. Bom, vou dar a minha opinião aqui agora sobre o jogo do Palmeiras, né? Que foi uma bela de uma bosta. O Palmeiras provando mais uma vez que é o melhor time do país. E que se a Ponte Preta venceu, o gordinho do Edguinho pode emagrecer, né? Opinão do Casagrande. Eu tava tentando identificar. Ainda bem que ele falou que é o Casagrande, né? Ah, foi Maria, velho. Que vergonha. Vai, mais um. E aí, Edguinho, Zica. É isso mesmo do jeito que eu te falei. O programa tá sensacional. com o Marvin Gaye. Aí, o nome daquela música lá, Tic Tac, o tempo vai passando, é Doctor MCs, Tic Tac, mano. É. Troca aí também os James Brown aí, Ray Charles, que o bagulho é da hora, hein, mano? Marvin Gaye, o bagulho é louco. De menos crime aí, não sei, é louco. Ah, fogo na bomba, velho. Fogo na bomba, cara. Fogo na bomba. Olha lá, esse aqui é o que ele falou. Doctors MCs, né? Tic Tac. Olha, lembrando que daqui a... Daqui a um tempinho, né? Aqui, vinte e dois minutos, tem campeonato brasileiro de piadas ruins. É o campeonato mais ridículo do Brasil. É aqui na Band FM, é no Band Coruja. Hoje eu tô pensando em colocar o tiozão da boneca de novo, hein? Mulher do Google foi efetivada também. Ela vai ter a piada dela. Vai ser sensacional, você não pode perder. Continue ligando, eu vou atender o telefone daqui a pouquinho. Três, sete, quatro, três, treze e treze. Ah, o moleque jaqueca, cara, quero saber o que você tá fazendo na rádio. Cara, eu tô botando umas roupas aqui na máquina pra bater, né? Botando uma meia agora. Pergunta a peste também. É o Lucas Moraes botou. Até o Palmeiras ganhou a chocolate nessa Páscoa. Os memes, né? Brasil. Você fica tocando essa música de bate-virilha, viu? Que pouca vergonha. Ah, o Rony do Glicério, conquistei uma linda mulher com essa música, romântico anônimo, lembra? Daquele garoto que sentou no seu lado. É, o Rony do Glicério. O Kim Salles, não temos o Marvin Gaye, mas temos o Mike Gaye. O Russo, Marvin Gaye, deve ser colega do Chicrete. Diga-se, você foi soda nesse rap, sensacional. Não esquecer de tocar Gilberto Barros, Árvore da Montanha pra Mila. Tá legal, né? O Cinho de aí. Diga-se, toca aí MC Hammer. Putz, cara, essa é antiga, hein, meu? Põe aí o MC Hammer, vai, pode pôr. Diga-se, é burro, doença venérica. Que droga, toca TCC, truco, cerveja e churrasco, Marcos e Fernando. Agora, 19 minutos pras 3 da manhã. Alô, banho, ai, meu ouvido. Alô, banho de coruja. Não, não, cobraram. Alô, banho de coruja. Alô, Diguinha. Quem é? Oi, Diguinha, Janaína. Oi, Janaína, tudo bem com você? Tudo, depois de tanto tempo, vou falar com você assim, tantos anos. Opa, tudo bem? Você tá onde, Janaína? Eu tô em Guarulhos. Ah, você tá em Guarulhos? Isso. E quantos anos você tem? Puta merda, meu. Quando liga a menina, me cai a linha. É brincadeira, viu? Ai, essa telefonia brasileira. Foi o Jeffrey Dahmer que mandou essa música, viu? Eu canto, eu canto, eu canto, eu canto. Alô, banho de coruja. Bom dia, Diguinho. Bom dia, quem é? É o Rafa. Fala, Rafa, tudo bem? Só alegria. Só alegria? O que você tá fazendo aí? Tô aqui de frente pro monitor. Ah, de frente pro monitor? É. Tá, mas o que você tá vendo? Eu sou porteiro. Ah, é porteiro do Brasil. Achei que você tava vendo alguma coisa quente que você pudesse dividir comigo, né? Não sei não, tem uns carros aqui balançando. Uns carros balançando? É. Mas por que eles balançam? Ah, não sei. Ah, tem alguns danadinhos aí, né? Tem, tem, tem um danadinho perigoso. Ah, tem algum perigoso aí. Dando pistolada aí, rapaz. E, vem cá, é condomínio aí, cara? Não, é firma. Ah, é uma firma, né? É. Ixi, Mara, então não tem nenhuma fofoca pra contar, né? Não tem, não. Pô, no condomínio, pelo menos, você sabe quem tá comendo quem, né? Quem tá traindo, quem tá devendo também. É verdade. Quem passou por situação constrangedora. É, aqui é só carro parado aqui na rua. É só carro parado que você fica vendo, viu? É. Eita, nós, rapaz. Qual que é o carro mais bacana que tem aí? Aqui? É. Ah, Brasília. Nossa. Meu Deus, que puta... Que lugar legal, cara, hã? É Diadema. Ah, Diadema. É. Ah, tá certo, tá certo. Puxa vida. Você tem carro, cara? Hein? Você tem carro? Não. Não? Eu moro do lado do serviço. Certo. Você usou drogas, fim de semana? Você bebeu? Não. Eu já usei muito, mas agora não vai não. Agora não. Agora você tá de boa, né? Três anos já. Três anos? É. Tá lá. Três anos, tipo... Deixa quieto. Eita, nós, viu, cara? É, mas deu uma fritada no cérebro aí, hein, mano? É. É. Você tá meio... Você é um cara meio esquisito, viu? É. É, cara. Vem cá, hein? Como é que tá a família? Tô bem, graças a Deus. É, tá... Essa música Fogo na Bomba diz muita coisa pra você, hein? Você lembra a última bomba que você acendeu? Lembro. É, e qual que é? Qual que foi? É. Foi pedra. Ah, pedra. É. É, foi uma... Nossa senhora. O que você fumou? Morro do arpoador? Porque pra tá desse jeito aí, não... Só pôr uma trilha aqui pra você. Pera. Agora sim. Tá sentindo em casa ou não? Tô. Ah, olha aí. Pode curtir esse som aí, ó. De boa. Ó. Ei, rapaz. Qual que é? É, ó que é, ó. É Soulja. É True Love. True Love. Meu cara. Ah, mas isso aí não tá doido, não. Fala, ó. Meu Deus do céu. Aí, aí você tá em casa, velho. É. Adiguinho, manda um abraço aí pros Vigilantes Pedra da Itaúna. Não, não vou mandar, senão o nosso amigo vai fumar o senhor. Caraca. É um reggae, né? Cara, isso aqui é samba em rede. Você tá tão ruim que você não tá ouvindo. Caraca, velho. Cara, a droga te fez mal nesses anos aí, hein? Olha lá, olha o refrão, ó. É, cara. Que empresa é essa que o cara cuida de uma Brasília, Adiguinho? Esse cara fumou e não voltou mais. O Jeffrey Dahmer. O esporteiro é doidão, Adiguinho, igual o do Glicério. Já deve ter dado um tiro pra dar coragem de trabalhar. O diadema, o Bob Tripé. Adiguinho, bom dia. Manda um abraço aí pros Vigilantes. De Itaúna, Rio de Janeiro, Sibere, no Rio. A dona acha que esse cara gosta é aquela crém-crack, Adiguinho. Também aqui, que conversa agradável. A Debbie Muniz Coruja. O Alro Henrique, minha namorada, largou de mim. Tem como você fazer o que ela fazia, pelo menos por uma vez por semana? Vai se danar, mano. Tem um fã-clube meu aqui. Esporteiro fumou um fogo na bomba, Adiguinho. Obrigado, Russo, também. Family, canta a música do Mike pras três, Adiguinho. Jeffrey Dahmer, te ligou na cara da minha. Não, ela caiu ali, cara. Foi bom pra mim, né? Caiu a linha dela, foi bom pra mim. Caiu pra mim, né? É, aí você ligou, né? Bem desagradável. Adiguinho, qual que é o seu tweet? O meu é Diguinho Coruja, né? Diguinho Coruja. Eu vou abaixar o tweet. Eu nunca tive tweet. É, você faz uma conta aí no Twitter e manda mensagem, tá bom? É, eu vou começar a mandar agora. É que o Twitter pro rádio é muito prático. As pessoas mandam mensagem muito rápida, os caracteres certinho, então é muito legal. Por isso que eu uso bastante, tá bom? Aí tem que fazer o quê? Tem que colocar só Diguinho Coruja? É, aí você vai me achar, cara. E pesquisar? É, isso, isso. Você sabe cantar, meu? Sei. Que tipo de música você gosta de cantar? Ah, eu gosto... Eu gosto do Red das Neves. Qual? O Cristiano Neves? Red... Qual? Carta no Quintal, é? Não, Red das Neves. Não acredito, cara. É. É, é sério mesmo? É. Você sabe cantar aquela? Faz um milagre em mim? Sei, todinha. Tá, então peraí um pouquinho. Tá. Cara, você é um cara que saiu da droga, né, teoricamente. Na hora que for começar, eu te falo, tá? Tá bom. Eu começo, aí você continua. Tá. Você pode dar esse presente pro Brasil ou não? Agora, agora. Peraí um pouquinho. Tá. Vai começar. Aí eu já te falo. Tá. Eu começo e aí você vai. Tá bom. Peraí. Como usar que eu... Vai. Quero subir O mais alto Que eu puder Só pra te ver Olhar para ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, senhor Emocionando o Brasil Eu preciso de ti, ó pai Sou pequeno demais Me dá a sua paz Melgo tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha casa Cara, porra Vejo com minha estrutura Sara todas as feridas Ensina-me a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Olha, cara, olha só E eu achando que você Tava com o cérebro frito Mas... Você tá bem, né? Pô, velho Essa música foi pra abençoar Todos os ouvintes Olha aí Valeu, mano E para as mulheres solteiras Um beijo É, tá bom Cê é danado, hein? Hã? Cê é danado Rodriguinho Vai nascer meu sexto filho Meu sexto... Meu sexto filho mês que vem, hein? Cara, que sorte dessa criança Ai, Jesus, amor Vai nascer o casal de gêmeos agora Mês que vem Nossa, que sorte dessas crianças É, porque eu tenho dois, né? No segundo casamento eu tenho um casal E agora o terceiro agora é de menina agora Ah, de menina É, e os meus dois primeiros é o casalzinho também Caramba, que pinto poderoso, hein? Dois casais de gêmeos? É Não é fácil não, hein, mano? E eu tô querendo arrumar outra namorada Ah Pra que se quiser compartilhar comigo a barriga Certo Seu negócio Seu negócio é fazer filho, né? É, eu gosto, hein? Ah, ficou bom Até acabar na cadeia Porque, bicho Com essa crise Você fazendo filho pra caramba É difícil, hein, meu? Hã? E eu quero cantar pra ela É mesmo, puxa vida, hein? Você imagina você cantando É A galinha Pinta a galinha E o galo Eu fiz imitar a galinha Vai lá, imita a galinha, meu filho Manda ver Porra, cara E aí? Gente do céu Não, legal, cara Pô, manda super bem, né? Eu adoro essa aqui Minha filha adora essa também Essa é do Bob Zoom Você sabe essa? Não é da minha época, não Mas é fácil Olha lá A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V Ah, W, X, Y, Z Este é o nosso ABC Vamos todos aprender Olha, exigir que você lembre o alfabeto, as vogais Quem fez que fez essa música aí foi o Pelé original, né? Aí já é de... Não, cara, que o Pelé, porra O que ele faz? A, B, C Não, mas a dele... A, B, C Toda criança tem direito de crescer Não, a do Pelé é outra, mano Você tá louco, velho Então, larga a droga Eu já falei pra você A do Pelé é essa aqui, ó É Todos aprenderam A do Pelé é a outra, ó Olha lá Olha lá Eu cantei errado ainda A, B, C Toda criança tem que ler e escrever Olha lá O Brasil em ação Aprendeu uma lição Que criança sem... Foi na época que ele afundou aquela... A Unimed, né? Que Uninef, velho? Hã? É a Unicef Nossa, cara Vai dar uma deitada aí Até recuperar Tá bom? Digno Foi um prazer te conhecer, viu? Não, eu não vou embora Eu vou estar aqui todo dia A não ser que tenha um sniper Me esperando aí fora Eu gosto muito de ser Tá legal, cara Tá legal Obrigado, viu? Você fazia na rede TV, não era? Fazia pegadinha lá É isso do seu clube, né? Isso Nossa, da hora Eu lembro, meu Aham Tá bom, cara Valeu, viu? Ó, um abraço Te adoro, hein? Valeu, cara A todos os ouvintes aí Tá? E eu vou te chamar no... No Twists Tá bom E que bom que você sabe bem da minha carreira, viu? Eu não gosto Você tá lá ainda? Tô, tô É só assistir Sempre passa umas repetidas Que hora? Ah, não sei, cara Mas é do domingo, né? Domingo Ah não, domingo é entre sete horas pra trabalhar Ah, então vai se ferrar Abraço Beijo pra todo mundo, hein? Legal, cara Obrigado Tchau, Diguinho Tchau Te adoro Você já falou isso, eu acho É, então um abraço Valeu Tchau, tchau Beijo Tchau, tchau Beijo Outro, tchau, tchau Beijo, Diguinho Valeu Beijo Beijo, Diguinho Tá, se quiser aí não tem problema, viu? Tchau Tchau, cara Valeu Tchau, Diguinho Falou Tchau Pra todos os ouvintes aí, um beijo É, né? Onde eu desligo aqui? Cadê o botão, hein? Que merda de telefone também? Filma a véia da porra também, viu? Cansado Esse é o Bande Corujá Eu tenho uma tese Esse é o Bande Corujá Seu botão de maionese Então não faça caca Senão você se sujar Seu bumbra de faca Bande Corujá Bande FM Estamos no ar De volta com o nosso Bande Corujá Agora três da manhã Boa madrugada A sua rádio do seu jeito Vem com a gente, viu? Eu sou o Diguinho Juntos até às cinco Bande FM A sua rádio do seu jeito Lembrando, viu galera? Daqui a pouquinho Tem um campeonato brasileiro De piadas ruins Eu vou ligar pra galera Do campeonato aqui, tá? E você vai ouvir daqui a pouco Uma das coisas mais patéticas Do rádio do Brasil Tá bom? Tivemos aqui esse porteiro Do cérebro frito, né? Que passou agora há pouco Aqui com a gente E deixou um legado De alegria Emoção E esperança, né? No coração De todos os ouvintes Agora tem o Marcos Vibelucci Romântico Alônimo Você não viu? Depois vê o clipe Dessa música no YouTube É bonito pra cacete, cara É emocionante Bande FM Desculpe Mas eu vou chorar Leandro e Leonardo Aqui no Bande Corujá Vai começar É o Campeonato Brasileiro De piadas ruins Aqui no nosso Bande Corujá Ao vivo pra você Aqui pela Bande FM Agora três horas Mais doze minutos Nesta segunda-feira Viu, galera? Mais uma semana Que começa Dia dezessete, né? Dezessete de abril, né? Vamos chamar o primeiro Eu não quero muita demora Hoje, né? O campeonato já é ruim Pessoal Já é ruim A gente fica demorando Muito é mais sofrimento Pro ouvinte Eu tô usando músicas tema Agora, né? Ah, seja muito bem-vindo Tiozão da boneca Tudo bem, tiozão da boneca? Olá, bonecas Tudo tranquilo? Como é que foi seu domingo de Páscoa, tiozão da boneca? Olá, boneca Legal Bom Mike, que cara de cocô é essa? Você chamou o tiozão da boneca primeiro do que eu? Sim, o tiozão da boneca, aliás Foi o vencedor Do último campeonato, né? Não importa, Diguinho Nós temos uma relação muito mais importante Do que esse babaca Que só sabe falar uma frase Nossa E você chamou ele primeiro do que eu Nossa Mas que bicha mal amada Não, tudo bem, Diguinho Vai ter volta Pelo amor de Deus, cara Vai ter volta Não era a minha intenção, né? Não era a minha intenção Ah Ô, tiozão É um prazer, tá? É Ter você aqui, tá bom? Olá, boneca Poxa, chega lá Ai, ai, Bia Que alegria, né? É Ter o tiozão da boneca aqui, né? É verdade Adoro o tiozão da boneca Ai, você Olha a dona Mostra essa teta pra mim Deixa eu ver Aqui, Diguinho Nossa Que delícia Obrigada Sua danada Ai Desgraçada Ai, Diguinho Ordinária Ai, que gostoso Ai, querida Que saudade de você Eu tive nesse fim de semana Viu, Bia? Eu também tive Saudade da sua voz Posso falar uma coisa pra você? Pode A minha saudade de você foi pelo ralo do banheiro Fica louco Desculpa falar, mas eu não resisti, viu? Adorei Ai, ai Deixa eu chamar aqui Mulher do Google Nossa, querida Tudo bem com você? Fala, pode falar Nossa, não quer falar não Vamos lá Vai, pode falar a merda do Google Vai Não quer falar, Bia Poxa, a Diga tá envergonhada É, deve tá envergonhada Seu bando de... Ela se auto-sinçou dessa vez Teve mais decência Bom, ela cortou a fala dela, né? Ô, Diguinho, é sério mesmo Que a gente vai fazer esse campeonato Com a mesma equipe de sábado? Eu adorei a equipe, viu? Você tem certeza? Absoluta Absoluta Não tem mais ninguém aí escondido Não, não Por quê? Não, não, não Nada, não Nada, não A última vez, né? Não deu tão certo, assim Ah, não Vamos falar com a mulher do Google aqui Que é o que interessa, né? Ela sim é interessante Vamos lá Oi, querida S-E-U-Bando Ela falando em inglês, ó S-E-U-Bando Agora, vamos ver em português como é que é Seu bando de bichos pega na minha xereca Que isso, moleque? Mas que isso? Gente Mas que danada Você viu, Mike? Ei, que meninozada Ah, puxa vida Nossa Ela é minha amiga É, tô vendo Amiga do bairro, né? Você tá pronta pra Pro campeonato, né? Do Google? Pronta a sua baleia Ah, bom Vamos lá, né? Que você fique quieto aí Que a coisa vai funcionar Tá bom? Ah, vamos lá Agora chamar Ah, Mike Eu não vou Eu vou botar uma música, né? Porque você já foi traçado Né? Como assim? Nesse Nesse automóvel Tá louco? É sério Tô falando sério Dizem Eu nunca fui traçado em lugar nenhum Pra se informar Babaca Ô, Mike Oi Do que é você mais Sente saudade de mim, hein? Sabe o que eu sinto saudade? Eu tava Eu fui falar Esses dias eu fui fazer um show num bar Mas tava uns amigos meus Eu comecei a desabafar Que eu senti a sua falta aqui Porque A gente tá junto há seis anos, né? Dentro do estúdio, eu tô dizendo Ai, que lindo, gente Aí eu falei assim E eu me peguei divagando Eu fui falando Os caras foram rindo Eu falei Pô, meu Ele além de ser um ótimo Escada, mano Ele lembrava As horas que eu tinha que tomar Meus remédios Juro por Deus Eu sou secretária, né? Ele me trazia meus remédios Não, porque não é que é secretária Não é Falando É que eu tenho um problema Muito sério de esquecimento Eu não lembro Então assim Aí o Mike O Mike me dava os remédios Ai, que coisa triste, viu? Bom, agora três horas mais dezoito Ó, nesse tempo que eu tô aqui Eu já fiquei sem tomar o remédio Três dias, cara Vai morrer desse jeito Ai, Mike Pelo amor de Deus Ai, Jesus Se quiser eu te ligo Pra você não poder lembrar Deixa eu botar a sua música tema aqui Pra quem não sabe O Mike foi traçado Num passate, né? Pelo amor de Deus Alô Relembrando, hein, Mike? É o Passatão do Lutão É o Passatão do Lutão É o Passatão do Lutão E você apaixona Esse seu coração É o Passatão do Lutão É o Passatão do Lutão É o Passatão do Lutão Que você apaixona Esse seu coração Passatão do amor Carro todo cheiroso Aê, aê É o Passatão do Lutão Qual que é o canal do Milton Júnior, hein? Ó, meu já Ó, canal Milton Júnior do Brasil Viu, Milton Júnior do Brasil Viu, Milton Júnior do Brasil Passatão do Lutão Manda ver lá, tá? Acontece Com muito amor e carinho Carro aconchego É, Mike, você não esquece o Passat, hein? Tiozão da boneca Você gostou, tiozão da boneca? Olá, boneca Tá vendo? Ai, ai, vai lá É o banho de coruja no ar, viu? Até as cinco da manhã Obrigado, Milton Júnior Obrigado, um grande abraço Então, vamos lá Mais um aqui, vai Milton Júnior é um tesão de homem Que isso? Ó, que mulher que eu mau gosto, hein? Que mulher danada Ó, Mike, você tem inveja até do Milton Júnior, cara Diguinho, não é que ter inveja Eu estou muito bravo que esse é meu tema de entrada Por quê, cara? Tanta música Olha, Diguinho, você podia ter escolhido a música mais bosta do mundo Não Não, cara, por quê? Porque isso daí é a rainha das músicas bostas Não é nada, você está com inveja Não estou com inveja, eu tenho bom gosto, é diferente Você é invejoso, sua lixa Ah, cala a boca, sua, 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 sua poca ronta Olha, que homem em sã consciência Que ofendeu uma mulher chamando ela de poca ronta Eu sei, Diguinho, eu tenho a primeira coisa na minha mente Nossa, Mike, olha, você é um fracasso, viu? Você realmente é um fracasso, sinceramente, cara Por isso que perde pro netinho, né? É, toda vez você perde mulher pro netinho Eu não pergunto pra ninguém É, hoje no grupo de WhatsApp a discussão era essa Eu nem vi, que bom que eu não vi Por quê, você não viu? Que bom que eu não vi Ah, tá bom, então Cara chato, viu, meu? Vou dizer Peraí, peraí um pouquinho Tiozão da boneca, como que tá o tempo em São Paulo? Olá, boneca Legal Peraí, eu tô ouvindo Eu tô ouvindo meio de longe assim Tira, tira a trilha Tira a trilha Eu tô, para de rir Eu tô ouvindo um meio de longe assim Um rugido Ou a impressão minha Peraí, acho que tá ficando mais forte Peraí, mais uma vez Gilberto Barros Brasil Peraí, errei a música Não fala nada Peraí um pouquinho Vamos lá Vamos Volta a fita aí, Mike Nossa senhora Essa fita tá queimando, né? Vamos lá Faz de conta que não aconteceu nada Eu tô ouvindo um rugido de longe Ou a impressão minha? Mais uma vez Gilberto Barros Brasil Ele passa, Brasil Sensacional Faz tempo que eu não falo com você, meu amor Eu também não consigo desfaçar minha dor Gilberto Barros Que prazer ter você aqui Como é que tá, Giba? Eu tô chocrível Tá chocrível Como é que você me mandou no sábado mesmo? Você tava comendo feijoada? Sim Como é que é? Eu não lembro Eu vou mandar aqui Quer ver? Eu tenho Quer ver? Peraí Peraí um pouquinho Não, não Eu tenho aqui Que eu Que eu mandei Cara, é um negócio bem ridículo Quer ver? Claro que não É legal É bem legal Mas eu não quero lembrar Você tá com vergonha de falar Olha a impressão minha Mais ou menos É? Tem certeza? Vamos mudar de assunto? Eu vou pôr aqui no celular Não Peraí um pouquinho Olha o que ele me mandou Era uma da tarde Cara, você tá almoçando com a família E do nada Chega isso aqui Isso aqui soa eu rindo Aê pessoal Vai uma feijoadinha Brasil Gente do céu O palhaço tá pedindo pra ligar pra ele Onde ele tá? Em Santa Catarina? Sim, deve tá bêbado, né? Ele tá devendo pro Matheus da FIA Um 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 pendrive Um pendrive, né? E agora tá nessa aí, né? Peraí um pouquinho Deixa eu tentar alinhar Quando ele atender Todo mundo fala Paga o pendrive, tá bom? Pague o pendrive Pendrive é de 64 gigas Ele quer pagar com vários de oito Em vezes ainda Nossa Meu Deus Alô, Tiguinho Pague o pendrive O que é isso, Tiguinho? Palhaço, você tem que pagar o pendrive do Matheus da FIA Ah, Tiguinho Eu vou pagar quando ele chegar em São Paulo Você tava em São Paulo até semana passada, seu mentiroso Não, Tiguinho Não Eu tô aqui em Santa Catarina desde o Natal A gente foi no sujinho? Não, Tiguinho Não Não, né? Eu volto em outubro Só outubro? É sim, Tiguinho É que é muito trabalho aqui Porra Você saiu daí pra vir pra São Paulo justamente pela falta de trabalho e agora do nada apareceu tudo isso de trabalho? É o milagre, é o milagre É o milagre, né? Vamos lá, vamos ver quem vai... Tudo bem, palhaço? Ô, Tiguinho, eu tenho uma reclamação, viu? Qual reclamação? Na sexta-feira eu liguei, aliás, você me ligou, né? Ah E você desligou a linha, eu poderia ter ganhado o campeonato Seu nariz Eu tô entrando no fórum da Barra Funda, ah, perdão, no fórum do Morumbi, né? A gente mudou para o fórum do Morumbi Eu tô entrando no fórum do Morumbi com um processo pra resgatar essa vitória, viu? Ai, meu Deus do céu Vamos ver se até o campeonato final isso sai, tá bom? Até amanhã, né? Se a gente tem que ter a justiça do nosso país, vai longe, né? Até amanhã, vamos ver Vamos pro primeiro aqui, já que hoje tem muita gente Tiozão da boneca, cê tá aí? Hello, doce Olha aí Mandando em inglês, hein? Vamos lá, quem vai primeiro? Mulher do Google, pode ir Como é que se chama um traficante armado? Até os dentes é melhor chamar de senhor Essa mulher do Google É danada, hein? Ai, meu Deus Ela já contou a primeira, valeu, né? Não, ninguém, não valeu Nossa senhora, beijo Quando eu falar, não deixa eu num vazio, não, porra Né? Pelo amor de Deus Palhaço veado Vamos lá, então Mais um Deixa eu colocar aqui Mike Eu matei um pessoal dentro da igreja Aí eles começam a conversar Nossa, eu fiquei sabendo que o pastor que vai vir aqui hoje Ele é importado da Alemanha Da Alemanha Aí de repente entra um cachorro na igreja E começa a latir Era um pastor alemão Ah, não, não, nem é Bom, vamos seguir, né? Nem é, nem tem com essa Tá bom, Mike, eu não tô falando nada Tá falando sim, você tá tentando ludibriar os outros Cala a boca, sua bicha Você não sabe de nada do que eu tô pensando Eu sei que você tá pensando em pizza E lasanha também Parece que você me conhece bem, né, queridinho? Tentos nós conhecemos Oi, palhaço Ganhou muito chocolate de guinhão? Não, não ganhei Depois eu te mando aquela cesta que eu prometi, tá? Tá bom, tá bom Não precisa falar no ar não, tá? É uma bem grande Tem um ovo de um quilo e meio Tá bom, obrigado Eu mando aí pra banca ou eu mando pra sua casa? Cala a boca, palhaço Porra, velho Daqui a pouco você tá falando que eu tomo coca também Ah, se aquela máquina de refrigerante sair ainda, não tenho dúvida Meu, olha, eu lembro O que a... Olha, a situação que a gente tava Uma vez Tinha uma máquina de refrigerante aqui perto do jornalismo Aí o palhaço ia aqui na rádio, né? Aí começou a sair Suquita Suquita é... É uva, né? Sabor uva Sabor uva por um real Ele pegou trinta e cinco latas pra revender Tava em promoção um real a lata na máquina, né? Aí ele falou Nossa, isso aqui em tubarão é três reais Aí ele levou, né? Não tava na promoção É que o preço tava errado Tava errado? Devia tá mesmo, cara Porque na época era o quê? Uns dois e cinquenta Três, né? E eu ia sair da rádio direto pra rodoviária É verdade Já foi vendendo no ônibus, né? Nossa Vamos lá Piada Ei, linda Qual o seu nome? Ai, Maria das Donas E o seu? João Dorflex Pera aí, pessoal Vamos lá Vamos pros áudios aqui antes, né? Muita... Muito áudio chegando aqui Vamos aos pouquinhos aqui Aí, ó Fã do palhaço Nossa, que moleque chato e insuportável Eu lhe amo Vai lá Graças a Deus Gilberto Barros Alguém que fale Alguma coisa Poioca O ouvinte tá triste Meio desanimado, né? Vai lá Mais um Ô PC Tio da patrana Aqui quem tá falando É Didi Maca PC Tio da patrana Nossa Olha a piada pra vocês É a piada pra vocês O Bebe tava na missa O Bebe tava assistindo na missa Na hora que o padre falou Ô PC Tio da patrana Quem quer ir pro céu Levanta a mão Todo mundo levantou a mão Menos o Bebe Ô da patrana E o padre Olhou pro Bebe E falou É PC Tio que tu não Tu não quer ir pro céu Quando morrer não Ô da patrana E o Bebe falou Ô PC Aí quando morrer Pensei que tu tava Marcando na caravana Pra ir agora Ô da patrana Vamos seguir né É melhor Melhor seguir aqui Ah meu Pelo amor de Deus Aura Henrique Me mandou um pinto De chocolate Adriana Cartão pro Mike Que ficou criticando Sua piada Eu não critiquei Eu não critiquei Cartão amarelo Mike Ô Diguinho Eu não critiquei Sua piada É mentira dela Twitter.com Barra Diguinho Coruja Não O ouvinte não tem razão É isso É isso que eu ouvi mesmo Continua Continua a campeonata aí Diguinho Vamos lá Eita danadinho Diguinho Fiz trinta anos ontem No auge da minha evolução Pessoal Me pego dando risada Com um cara de trinta anos Rugindo Em rede nacional É o Kim Sales Manda Manda um abraço Pra esse sucatinho aí Gilberto Então vamos mandar Aquele rugido Aquele abraço Pra esse sucatinho É o Kim Sales Eu tô muito feliz Viu Diguinho É mesmo Comi muito chocolate Na Páscoa É Mas muito mesmo É Com duas coisas Eu tô feliz É mas Ah transou também É isso Eu te liguei Esse dia Você tava no cinema Com uma amiga É Sesta-feira né É Foi sensacional Foi show incrível É Gilberto Sabe que filme Que filme A Bela e a Fera Ó louco Que clássico hein Me identifiquei muito Com o filme É mesmo Por que Porque tinha uma fera Uma fera e você é um leão Que beleza Que beleza Você gosta né Alessandro Eu adoro Isso é divertido né Você me manda o dia inteiro Esses áudios né Se pegar aí o histórico de áudios Tem vários que eu te mandei hoje É ó O Alessandro me manda os áudios do Gilberto Barros O tempo inteiro Achei Maria Pô mas obrigado Eu me divirto muito Tá É que bom Eu mandei um que Que tava escrito assim Urgente É eu sei Ó Ó o que tava escrito Urgente O que é ó Quer ver Ó isso aqui ó Ouça Importante né Eu achei que era um negócio Sensacional E ó E olha o que E olha o que me aparece Aqui ó Saudades da Lacraia Brasil Ó Saudades da Lacraia Brasil Saudades da Lacraia Eu te mandei o do Orkut Diga em ô Que que foi Eu te mandei o do Orkut Mandou também Quer ouvir Que bloco Nossa Que presente Pô ouvinte né Nossa Vamos lá Aqui ó Apareceu aqui O Feliz Páscoa Do Alessandro Neves Boa noite Brasil Ah vamos lá Vai Vamos Vamos pra piada O que que foi Vamos aonde Vamos lá Tiozão da boneca Sua piada Olá Olá boneca Aê Legal viu Sensacional Ele tenta falar outra coisa Mas não consegue Ele se machuca Quando tenta É Não sai né Mas foi bem Tiozão da boneca Olá boneca Aê Agora tá variando Olá bonecas Né Aí tá vendo Palhaço Veado Vamos lá Gilberto Barros Antes posso mandar um Feliz Páscoa Para o pessoal Claro Vai lá Ah mandar um Feliz Páscoa Para os ex-BBBs Para os MCs Funkas Tentação Para as Mulheres Frutas Para a Joelma Para o Chimbinha Sabina Bang E para o Pierre da Praça Pierre da Praça Amigões do Leão E é claro também né Para o Cajuru Todo mundo né Legal Gilberto Puxa vida né Tô só grandes amigos né Sim Eles são amigões do Leão né O Pierre é dublador né Leão O Pierre tá muito louco O Pierre da Praça né Puxa vida Vamos lá Minha calcinha Moleou todinha Que isso Que isso mulher Essa mulher do Google É louca né É bem danada Só danada Traçada Ai Diguinho Tô meio sem voz hoje Pensar que tá fazendo isso Desde que uma rádio gosta né Quase Não tô não Digu eu tô ao vivo hoje Ah tá certo né Ei adore né Oi pode pode É estágio oficial no YouTube Nossa isso é um sucesso hein Bia Tem oito pessoas Oito pessoas conectadíssimas né Com você É verdade Que legal Puxa vida Ahn Olha aqui O homem do Glicério Ivanira Alves Manda beijo pra nós aí Beijo pro palhaço Que ele É maravilhoso né Olha aí palhaço Obrigado Tá certo Sabe o que eu gosto de você Você tem seu próprio vocabulário né Tudo blen Blen Boa noite Obrigado E o que mais É isso mesmo E o choro né E o choro Como é o choro mesmo O que foi Mike É muito triste Conhece o choro do Chaves É choro Que chora demais A Milandrade Pede um rugido do leão É Milandrade Aquele rugidão Pra você Ei Gilberto Barros Palhaço A sua ligação Ficou um pouco longe Viu Desculpa Melhorou 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 Eu espirrei Ninguém me desejou saúde Saúde Obrigado Valeu Vamos aqui Pro abecedário do leão Vamos ouvir Água na Carol Pede Boa noite Brasil Sede Casinão Pede Destaque Ed Estou desligando F Falta você G Games do leão E H Hebe Camargo E de Internacional J Jet Music L Leoas M Minha Budman Da Suzuki Ele Não Solta Ok P P P Ponto para os homens Ponto Kid Can't get over L Fuge Brasil S Sabadão Brasil P D Todo mundo Dançando a dança da minhoca Aff Maria P De X O que é que é Timinha Leon vai lá Pode Pode anunciar Esse Quem que é esse aqui Ô Leon O que é Uma feliz Masca pra ele Ê Cassinão Vai DJ Internacional RZ Music Água Anacarão Samadão 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 Balada O que Você falou Do RG Aí Maik Com essas músicas Com essa animação É Eu toco sim Ah bom Obrigado Nossa o Maik Depreciando Gilberto Barros E deixando Um clima horrível Sabe por que Por que O Maik 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 Nossa Ah que orgulho Ai ai Vamos lá Gilberto A árvore da montanha Oi palhaço Eu posso revelar também o nome do RG do Maik Ah qual é É Maik O Maik O Maik O Maik O Maik O Maik Mas a informação é Maik Tá né Maik Você que sempre erra a vida toda E tira o Alegria Tá Não tem nada de Alegria não Claro que tem Você não O Maik O Maik O Maik O Maik O Maik O Maik Não Pera aí gente Eu não queria Assustar vocês Sinceramente Não queria mesmo Mas as vezes A gente Se vê obrigado A fazer com que as coisas Sejam corretas Não que sejam corretas Porque tudo que a gente faz A gente tenta fazer Num nível de correção Elevadíssimo Mas Eu não posso Deixar isso passado De maneira nenhuma Me parece Me parece Que o palhaço Campanheira Tem uma revelação Palhaço Pera aí Parece que ele tá Bem emocionado Qual Por favor Está uma revelação É isso Polêmica Brasil Oi palhaço É muito difícil Pra mim Viu Certo Mas Essa revelação Tem que ser feita Pro Brasil Né O João Kleber Já me convidou Pra soltar Essa revelação No programa dele E você não foi Preferiu soltar Aqui no Banho de Coruja Porque eu sou Eu sou muito ligado A você Né Diguinho Sim Obrigado 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 pelo privilégio Né Você me Você me levou Pra São Paulo Né É um erro Mas tudo bem Vamos lá Palhaço Sem 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 mais delongas Sem mais delongas Sem mais espaço Pra assustar Quem tá ouvindo Qual é a revelação Que você quer fazer Desculpa Diguinho Vamos lá Solta Vou soltar a revelação Agora Diguinho Quando eu te vi Pela primeira vez É o grupo Revelação Juro por Deus Eu pensando que dessa vez Ia ser algo polêmico Ai Esse palhaço é malucão Né Sempre funciona Ai Bom Vamos lá Meu filho Gostou da piada Maiquinho Claro que não Toda vez é a mesma Porcaria Eu merecia ser expulso Por isso Cala a boca mãe Que você já tem amarelo Né Não Não tem não Vamos lá Seus filha da puta Que isso Mulher de um gol Pelo amor de Deus Tira essa mulher daqui Tira ela daqui Tira ela daqui Por favor Tiozão da boneca Quem que Que faz hein Tiozão Olá boneca É isso que você consegue Na minha albeta Olha O cara demora anos Pra conseguir um personagem Ai o personagem Não consegue sair disso Né O Lá boneca Ai Vamos ver Vamos ver A votação Tá em aberto Bia vagabunda Vamos lá Amiga Hoje eu assisti Aquele apresentador Que é um doce Nossa amiga Qual apresentador Que é um doce Ah É o William Boboner Nossa velho Que vergonha Que vontade De pegar as coisas E ir embora Olha Bia Vou dar seu telefone No ar Olha a falsidade Tá louco Pra que dê Pra as meninas Ligarem pra ele Olha que falso Né Claro que não Ai ai Agora é Tamo na band Né O Brasil todo É Você vai fazer Já pensou Você pegar Aquelas meninas De Floripa Né De De Enfim 9 5 É Cuidado Que eu vou Divulgar Vamos lá Vamos lá Gilberto Barros Ah é mesmo Tá quase esquecendo De contar a piada Então tá Em clima de Páscoa Brasil Peraí Deixa eu colocar Deixa eu colocar Um negócio Eu tô tirando Os cabos Peraí Só uma coisa Gilberto Rapidinho Tá Vamos lá Aí pessoal Vai uma feijoadinha Pode ir Vai lá Mano Nessa Páscoa Eu descobri A composição química Da água benta Sério E qual é H Deus O Olá boneca Meu Deus Ai 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 Nossa senhora Vamos lá Vai Já tá quase acabando Vamos terminar Isso aqui Tiozana boneca Que faz Que faz Hello Dose Ai Nossa Cara Que Que droga Ai meu Deus Ai ai Vamos nessa Né É Vamos Terminar isso aqui Tentar terminar Com o mínimo De Dignidade Vamos nessa Lambe minha teta Que isso Vamos logo Nessa Vai lá meu filho Vai Manda ver Vai P Campainha Vamos lá Diguinho Mais conhecido como Alessandro Atequemper Que mantém garotos No litoral de São Paulo Que a mãe dele Não sabe Mas nós sabemos Vamos lá Vai lá A piada do seu pai Eu só falei Que é uma piada Muito específica Nem todos vão entender Não então Mas você não tem Que dar opinião Você compreendeu isso Ah desculpa Então Beleza Então você está Me calando É isso que eu entendi Olha aqui o Quinsales Juro que se tivesse Opção Eu mudava de estação O Gil Girafales Eu não roubo Wi-Fi da igreja Para isso Leandro do Guarujá Esse campeonato Está cada dia pior A Michelle Bode E o da vergonha Do que é feito aí Matheus da Fiel Não tem vergonha Que depois de tanto tempo Para criar um personagem Cria essa merda Que Matheus da Fiel Está doido Olha aqui Olha aqui O tio Zão da boneca Entrou no desespero Que já começou Começaram as críticas Aqui o Wanderson de Souza Dizem que era uma bomba Porque o Maip Que está de TPM Todos os dias Adriana Alves Misericórdia Que coisa horrível Ao Auro Henrique Essa piada da revelação Faz uns sete anos Que tal evoluermos Não basta odiar a voz Tem que imaginar A cara do Gilberto A Milandrade Que raiva Viu que eu tenho dele Ela diz O Rafael Ferreira Tem aqui também Ivanir Daniel E todo mundo Participando aqui Twitter.com Barra Andiguinho Coruja Deixa sua mensagem Lá também Agora 10 minutos Para as 4 da manhã 10 para as 4 Esse é o Band Coruja Eu tenho uma tese Esse é o Band Coruja Seu potão de maionese Opa Essa é a vinha Chegou um áudio aqui Vamos lá Aê pessoal Vai uma feijoadinha Brasil De novo Aê pessoal Vai uma feijoadinha Brasil Olha meu Igualzinho Gilberto É o Gilberto É o Gilberto Né Vamos lá O Madrugada Olha eu aqui de novo O cara mandou uma música O Madrugada Sucesso Brasil É o Gilberto Barros Cantando Sim Nossa boa sua música Gilberto Eu tinha um pessoal Que escolhia as músicas Pra mim a dedo Né Socríveis Todas elas Sensacionais Muito boa mesmo Mas não fez muito sucesso Eu adorei Bom dia Diguinho Bom dia E a turma Toda É o Rajo Bico de Ri Com vocês Sou caminhoneiro Sempre saio de casa De madrugada Obrigado Moro em Araguari Minas Gerais A voz de Daniel De casa E Celerando ali Rumo a Anápolis E eu tenho um filho De seis anos Legal E esse final de semana Ele viajou comigo Na forma do Mato Grosso E Na estrada Ele começou a cantar Essa Árvore da montanha E eu comecei Me deu uma crise De riso Eu sempre ouço vocês De madrugada Me deu uma crise De riso E minha esposa Estava junto E falou Que você está rindo tanto Aí eu fui contar A história Para ela Da árvore da montanha Um menino meu De seis anos Cantando essa música Foi tipo Olha aí Gilberto Um sucatinha Cantando sua música Um sucatinha do Brasil Ô Diguinho Oi Ele está indo para Anápolis O que que tem Anápolis Eu acho engraçado É um sonho de todo homem Para lá Vamos lá Mano Na boa Esse cara Esse cara aí No mínimo Que fala Esse bagulho Alô Boneca Tem mais de vinte anos Esse cara É um ridículo Puta que cara Babaca Pelo amor de Deus Vai cazar o que fazer Espera aí que ele vai responder Vai estudar meu amigo Vai eu mano Cê é sem noção mesmo Viu meu Falar com o cara O cara fala Olá boneca Vai ser eu mano Que maluco idiota Meu Deus Responde para ele Tiozão da boneca Olá boneca Em espanhol Agora hein Em defesa do Tiozão da boneca Ele não tem mais de vinte anos Ele é um jovem adolescente Então ele pode fazer isso Vamos lá Bom dia de grande Ele é porteiro Manda aqui Eu fiquei sabendo que Você foi subir pela escala Caracol Acabou ficando entalado lá Aí tiveram que remover a escala de lá Para poder tirar você mano E aí Qualquer das ideias Isso é lenda cara Isso é lenda Isso não existe Isso é lenda Vamos lá né cara Vamos seguir aqui Que é o que importa Tem uma Vai põe mais um áudio aí Vai Não tem Não importa Vai Vamos lá Manda ver aí Fez uma teoria Que me pergunta Se vale a pena Continuar escutando O programa Porque tá foda É bom Vamos lá Aê pessoal Vai uma feijoadinha Brasil Vamos lá Vamos pra votação Né Já Falando nisso Falando nisso Acho que eu vou comer uma feijoada Daqui a pouco Horário bom pra comer uma feijoada Gente Infelizmente Vamos ter que atravessar o break Vamos pegar um voto Alô band de coruja Quem fala? Boa noite Diguinho Marcelo Fala Marcelo Tudo bem? Beleza Marcelo Se você ouviu as piadas Você vota em quem? Então vou voltar no Faz um carinho Brasil Gilberto Barros Valeu Eu acho o bico desse Gilberto aqui Vai lá São sucatinhas Gilberto É um sucatinha? É Só declarado Gilberto Gilberto aí é demais Vai lá Dá um abraço nesse sucatinha aí Gilberto Faz um carinho no Marcelo Brasil Aê Obrigado Marcelo Um abraço aí Tchau, tchau Ai, ai Bom, tá aí Gilberto Barros Palhaço Um voto É, Diguinho Parece que é o mês dele Olha isso Peraí, peraí, peraí Deixa eu ouvir Tem alguém Olá, boneca Olá, boneca Olá, boneca Chilzão da boneca Desesperado Que ele não aparece Vai tá tentando De alguma forma Aparecer Mas tá difícil, né Vamos pra Mais um voto aqui Alô, banho de coruja Alô, Diguinho Bom dia Bom dia, quem fala? Claudião da Lapa Ô, Claudião da Lapa Tudo bem? Tudo bem, você, Diguinho Tudo bem, Claudião Graças a Deus Você ouviu as piadas? Sim, ouvi Ruim pelo jeito, hein É ruim, né E você vota Quem que você achou Que merece ganhar hoje? Faz um carinho Brasil, viu, viu Olha aí Qual que é seu nome? Claudião da Lapa Claudião Aí, Gilberto Mais um sucatinho Que volta em você, hein Mais uma vez Brasil Faz um carinho Nesse rapaz O Claudião da Lapa Obrigado, Claudião Falou, Diguinho Um abração Tchau, tchau Tchau, tchau Agora três minutos Boneca 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 Olha, a Milandrade Mandou isso aqui É uma música do Gilberto Barros Que ela recebeu Vamos mais um áudio E aí eu vou chamar o intervalo Depois a decisão Do campeonato Gilberto Barros Abriu uma vantagem De dois votos Vamos ouvir o áudio E já já a gente sai Vamos lá Ô, Gordão Expulsa o mais do campeão de piadas Esse bosta só conta piada ruim E vive de TPM Essa bichona chupesqueira, meu Que bosta TPM tá sua irmã, sua babaca Eu tô tranquilo aqui, tá bom? Que aí? Acontece que eu não aceito injustiça O que mais tem aqui é injustiça Olá, boneca Esse é o Bande Corujá Essa é uma tese Esse é o Bande Corujá Seu portão de maionese Então não faça caca Senão você é ser sujó Seu bunda de vaca Bande Corujá Aê! Tamo de volta! Ao vivo! Bande Corujá no ar Tamo junto Fazendo a diferença aqui na sua madrugada A sua rádio do seu jeito Vem com a gente Bande Corujá, decisão das piadas agora A sua rádio do seu jeito Trazendo os grandes sucessos do Brasil Como esta música de Rony Von Tranquem a vida Quatro e dois Bom dia Bom, nesse clima alegre A gente volta Com o nosso Bande Corujá Agora quatro horas mais Dois minutinhos Quatro e dois Decisão das piadas Gente, alguma coisa Alguém tem algo a falar? Porque Se tiver Fala Porque o Gilberto já abriu Dois votos Aliás O Scout Como está o Scout? Palhaço Você ficou fora Você não sabe do Scout Né? É, Diguinho Eu terceirizei o Scout Para a Bia Bia? Bia, o Scout Vai lá Vamos lá Diguinho Cinco vitórias Gilberto Duas vitórias Palhaço Campanhã Uma vitória Tiozão Da boneca Uma Pera aí Pera um pouquinho Tiozão Da boneca Uma vitória Tem uma vitória Conseguiram perder Para o Tiozão Da boneca E o Mike Menos dois O Tiozão Tem uma vitória E quem mais Bia? O Mike Menos dois Ah, então tá Então o Mike Na lanterna Tá sendo rebaixado Olha, se o Mike Foi rebaixado Ele vai ser substituído No mês que vem Tá bom? Você tem noção Que eu tô perdendo Pro Tiozão Da boneca O cara só fala Uma frase O programa todo Então Você tem que caprichar Nas suas piadas Viu, meu? O problema É que eu sou o primeiro A contar E as pessoas esquecem Depois Eu sou o último E nunca ganho Rodriguinho Fala Se o Mike For rebaixado Ele vai ser Transferido Pro Ataí de Teruel Vai Vai pro programa Do Ataí de Teruel Lá no Tropical Tá bom? Beleza Aliás O Mike Já trabalha Lá Então Fica mais fácil Tá bom? Vamos lá É Vai dormir A Mike Já dormiu Muito Na rádio Né Mike? Bastante De ganhar Bastante E uma vez Meu Que o Que eu tava aqui No campeonato De piadas Eu dormi E o Mike Veio Vocês me chamavam Eu não acordava O Mike Veio Me deu um tapa No ombro Porra Meu Aí eu acordei Falando do Flamengo E nem pro Flamengo Eu torço Tá completamente Grog Desculpa Eu vi seu rosto Murchando Vamos lá Vai Então Gilberto Barros Tem dois votos Vamos ver O que acontece Agora Lembrando Que o tiozão Da boneca Tem Uma vitória Também Né tiozão? Olá boneca Eu quero Transar O que é isso? Safadinha Vamos lá Alô Band Coruja Bom dia Bom dia Quem fala? É o Rafa Fala Rafa Tudo bem? Eu cantei aí Pra você Ah eu lembro Nossa Foi super agradável Viu cara? Que bom Que você tá aqui Ah Me diz uma coisa Ah Você ouviu o campeonato Né? Eu ouço você Todo dia Todo dia? E assisto Na rede de TV Isso Lá nas pegadinhas Né? É Tá bom cara E Você vota em quem? Eu vou Eu vou Ajudar esse menino aí Coitado Tá triste demais Meu Qual? O O Mike Ah o Mike Então você vota nele? É Beleza meu Obrigado Viu? Deixa eu falar Vai É Eu gosto muito do seu programa Hein? Puta que pariu Velho Você falou isso Doze Seiscentas vezes Jesus Eu te ouço desde os treze anos Tá bom Tá bom Eu tô com cinquenta e cinco Tá vendo gente É por isso que eu falo É por isso que eu falo Droga não leva pro caminho nenhum Dó É o melhor domador que eu vi essas piadas Cara então acende seu cachimbo de craque Tá bom Um abraço Tchau Tchau Ai não dá Você viu o tiozão da boneca? Olá boneca Vamos lá Alô band de coruja A quem fala? Oi bom dia O André Não Rodrigo Quem é? Aqui é o André Ah sim Ah pensei que você tava me chamando de André Desculpa Cara Não não eu tô acordado Eu tô inteiro ainda Tá legal E você vota em quem? Eu vou votar na Milandrade Obrigado cara Tá sabendo bem Eu quero votar uma piada Não Bom vamos seguir aqui Obrigado pela participação Né? Ô Gilberto Oi Você vai pra Ilha do Leão essa semana ou você esteve na Ilha do Leão esse feriado? Ah eu passei a páscoa inteira lá né Ah então você já voltou pra casa? Sim Afinal a TV Leão não pode parar Não pode parar A nova cara da web Tá bom Que vergonha Vamos lá Alô band de coruja E aí Beleza amiguinho? Beleza Quem é? É o Rogério Rogério Você ouviu as piadas? Infelizmente né Sim Puxa vida cara E você tem seu voto já Rogério? É claro Quem é? É o melhor do Brasil Tio Zonda Boneca Olha aí Tio Zonda Boneca Recebe um voto Pula a boneca Legal Obrigado viu cara Falou Valeu Tchau Tchau Nossa senhora Olha só Olha a sequência Gilberto Tem dois votos Mike E o tiozão da boneca tem um voto também O tiozão da boneca reacendeu o campeonato Botou fogo nessa Vamos lá Alô band de coruja Diz que é errado É o Rafa de novo Ah puta merda Não dá meu Tchau Rafa Vai pro inferno Tá bom Vamos lá Três sete quatro três treze treze Código ONU São Paulo Alô band de coruja Quem fala? Alô Alô band de coruja Tá muito baixo o volume Alô quem fala? Alô Alô Diguinho Oi quem é? Oi eu sou o Sebastião Mantoramento Fala aí Sebastião Tudo bem? Tudo bem Ô Diguinho Será que eu posso dar uma Uma chicotada nessa Bia aí? Ah fica à vontade cara Vai lá Pode falar e mandar ver Vai Bia sua delícia Vagabunda Ai Que gostoso Diguinho vou voltar nessa delícia aí da Bia A Bia Bom legal Sendo assim Ah não Já temos cinco votos Peraí gente Deixa eu falar Oi Eu acho que a gente chegou no fundo do posto Por quê? Todo mundo teve voto menos nós dois Diguinho É verdade Mas olha Deixa eu anunciar Deixa eu contar Deixa eu contar direitinho aqui Quem ganhou Vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco Bom cinco votos Gilberto Barros tem dois e ele ganha Sensacional Brasil Vamos dançando, dançando Fala Bom Chica Bom Chica Bom Fala Bom Chica Bom Lá Boneta Chica Waka Chica Waka Chica Bom Lá Boneta 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 Aham Aham Gente, então vamos terminar Eu tenho que tocar três músicas aqui A gente tá muito tempo no ar Eu preciso tomar uma água também E preciso dar aquela urinada, né? Vamos colocar aqui Vamos terminar com a mensagem positiva do Gilberto Barros Quem não quiser ouvir Pode sair Mas acredito que todo mundo vai querer ouvir, né? Vamos lá Vamos nessa Ô pessoal Ô pessoal Respeita o colega Vai lá Gilberto Muito obrigado Brasil Por mais essa vitória Obrigado Por Ser esse Brasil Tão balonil Agradecer também A Deus Pela Páscoa E agradecer também O universo O Brasil O mundo Está com mais Bebês do momento Ah, que sensacional Mais um carinho Dos ouvintes Do Band Coruja Brasil Band FM Tudo fica blue Bem bonita essa música Viu? Aqui no Band Coruja Band FM Tudo fica blue Quatro e vinte e três Quatro e vinte e três Agora Brasil Estamos juntos nessa Viu? A madrugada mais interativa do rádio FM Do Planeta Band Coruja Por aqui é o Diguinho Com você até às cinco Lembrando que às cinco Tem Tadeu e Homem Vinheta Apresentando o Band O Bond não É o Band Bom Dia E vou cobrar satisfação dos dois Eu Por que que eu não fui no churrasco? Eu não sou amigo? Por que que eu não tava lá? Ah, quem não se lembra do Giban, né? Passava na TV Manchete Que maravilha, né? Que maravilha Ô Diguinho, beleza? Tudo bem? Esse programa é diversão total Não para um minuto Tamo junto até às cinco É o Edivaldo Mais um Vigilante Presidente Prudente Alô, Vigilante do Brasil Digam, manda um beijo Tô de nível hoje Dezenove aninhos Bom dia Natália Menezes Do Sul Fronteira, viu? Olha só com Uruguai Do Sul Fronteira com Uruguai Salve, potão de maionese Manda um abraço pra minha mulher E eu, Nando e Dulce De Curitiba, Paraná Valeu, obrigado E eu tô com o Bob Marley aí, viu? Osasco na Insônia O Rodson Obrigado, viu? Eu toco o playboy do Boné Valeu, cara A Giban é da hora, hein, cara? Viva o Giban, né? Vai lá Fala, Diguinho Nelsinho Tien, beleza? Ô Diguinho Campeonato tá maneiro Mas pra completar o campeonato aí Tá faltando o Tim Maia E o Camilo Ventania Não esquece de tocar Árvore da Montanha Gilberto Barros E oferece essa linda da Milandrade Beijo, Milandrade Obrigado, cara Um abraço aí pra você Baleia da pedite A baleia rosa Traficante de fast food Tamborzão de merda Porco inchado Frio Willy de óculos Lona de circo Bariuzão gelatina Vovó amafado Cocô de onça Baleia prena Recheada de bosta Ré de gordura Da bunda do Leandro Raçul Gordo biscateiro Tubo de esgosto Bovinho de papel higiênico Hemoróide necrosado Porco da telecena Rabicó do circo Do pica-pau amarelo Mabdique Bosta de elefante Bola oito Javaleia asmático Porco rola bosta Rasputia Aqui quem fala É os caça-baleia Ah se pegar Tô com a raiva Desse moleque Viu meu Vai Mais um Pode Vai Um sorriso Pode mudar uma vida Ah não De novo cara Mais um Vai Manda aí E aí Diguinho Seu bunda de vaca Bom dia Manda um abraço Aí pra Pra nós carreteiros Aí da rodagem Aí ó Um bom dia Pra todo mundo Aí tudo de bom Aê Carreteiro Do Brasil Obrigado Viu um abraço Aí pra vocês Tudo na rodagem Né Com o rádio ligado Aí na Band FM No Band Coruja Vai meu filho Bom dia Diguinho A Rafaela de Almeandava Essa mulher do Google Aí é top Você tem que pôr ela Mais vezes no programa Aí ó Só dou um beijo Pra ela Olha aí Obrigado Viu cara Um abraço Aí pra você Ela sempre aparece Aqui né Fica lá no cantinho De calcinha Sutiã Uau E só mandando Né Fala com ele Mulher Vai lá Obrigado Vagabundo Tá legal Obrigado Obrigado Querida Mais mensagem Aqui Nossa Quanto áudio Que a gente Que a gente Não dá conta Cara É muito Que chega É mais absurdo É mais absurdo E que a gente Já tá quase no final Do programa Né Quatro horas Mais vinte e sete minutos Hora certa Do trabalhador Do Brasil Hora certa Da galera Da insônia Hora certa Da galera Da síndrome Do pânico Também Vai Barriga de bosta Você mesmo Deu a explicação Mais cedo Já da Dessa sua pergunta Que você quer fazer Pome e vinheta Você falou que A carne tá cara Se você fosse No churrasco Dos caras Quer comer tudo Seu barriga de bosta Nada a ver Cara Vai Dá uma vaia Nesse cara Você não sabe O que você tá falando A gente tá falando Aqui De amizade Cara A gente tá falando De amizade E esses dois Me enganaram Tanto o Tadeu Quanto o homem Vinheta Então a gente Vai tirar a satisfação Sim Vamos lá Mais um Olha Aí Meu querido É um prazer Tá participando Aí do programa Estou sempre ligado No Bande Coruja Que legal Aqui é o Rogério Caminhoneiro de Assis Vamos dar um abraço Para todos os caminhoneiros Tudo de bom Alô Caminhoneiros do Brasil Aliás né Eu tô Tô em dívida Com os caminhoneiros do Brasil Com os carreteiros também Que aceleram nesses Asfaltos brasileiros Uns bons Os outros ruins A maioria ruim Os outros ruins Os outros Acontece né Acontece Vamos trazer aqui Esse sucesso Do Maurício Reis né O homem se vai Mas deixa a sua obra É o Mercedão vermelho Caminhoneiros do Brasil Termômetro da economia Do país né Girando pra lá Pra cá Girando pra cá Acelerando Enfim né Pra fazer as entregas O frete tá cada vez Mais baixo né Rapaz A crise pegou Mas vamos pra cima Viu O Brasil Depende dos caminhoneiros Caminhoneiros já derrubou Até presidente no Chile Falou Os caminhões não vão funcionar não Aí já era velho O cara caiu né Pra me proteger Amém Jesus Esperando você Olha amanhã na noite Da Band FM Você não pode perder Você Eu recebo muita mensagem Mensagem aqui no WhatsApp Principalmente né Mensagem que chega De pessoas procurando pessoas Ai Diguiu Tem 10 anos Que eu não vejo fulano Ai Diguiu Tem 20 anos Será que tem esperança De eu encontrar Essa pessoa De eu rever De eu dar um abraço Tem sim Viu Tem Lógico que tem Lógico que tem E é um negócio impressionante Na semana passada A gente teve até Uma reunião Aqui na Band FM E olha Isso aqui Não dá pra copiar né Porque tem Tem os apresentadores De rádio Os locutores de rádio Que vai lá Copia umas histórias Aqui da Band FM E fala Não criei um quadro Não Isso aqui não vai dar Pra copiar Isso aqui é Coisa fina É coisa que exige Muita produção É coisa que exige Dedicação Sangue Suor e lágrima Agora rádio que copia Só que é facilidade Só que Ah não Vou fazer igual Agora se for fazer igual Isso aqui Vai ter que cagar Sangue Eu te encontrei Amanhã na Band FM Nas noites da Band FM Você não pode perder É absolutamente emocionante Nem que você não tenha Um parente sumido Ou coisa assim Não importa Não importa Você vai gostar E muito Porque você vai Absolutamente Se emocionar Com as histórias Sabe aquela coisa Que quando você ouve Ou quando você vê Bate até aquele Arrepio de emoção É isso que você vai sentir Ouvindo a noite Da Band FM Então Indica pra sua mulher Também Que as vezes Ela fica assistindo As novelas lá Mas fala pra ligar No rádio Que vai dar muito mais emoção Que a novela Viu Amanhã na Band FM Na noite da Band FM Vai ter a estreia Do Eu Te Encontrei Um quadro Que veio pra balar As estruturas Desse Brasil Pera Um quadro não É um programa Um programa Que veio pra balar As estruturas do Brasil Então não pede não É a dica Que eu deixo pra você Eu estarei ansioso Amanhã Ouvindo Enquanto venho Pra rádio trabalhar Amanhã eu venho mais cedo Eu vou chegar aqui Chegar aqui Um às sete da noite Porque Eu tenho que no Eu tenho que produzir Umas coisas Eu tive uma ideia Duma Duma música aí Sensacional Que vai ser estouro Vai pegar na veia Vai pegar na veia E eu quero produzir Isso amanhã Aqui no estúdio Bom E a verdade Que você vai participar Desse programa Vai procurar Seu pipi Eu não vou responder Eu estou falando Uma coisa séria Cara Você vem me mandar Uma besta Pelo amor de Deus Você está ficando louco Vai é pra você Tem mais mensagem Aqui Vamos lá Pode mandar aí Não tem problema Manda o whatsapp Vai lá 94601333 Se tiver fora De São Paulo Você coloca o onze Na frente Aí que fica tudo certo Vai Vai Fala aí Dininho Fala Muito bom Bom dia aí Bom dia Rapaziada toda aí Negócio de mercedão Vermelho aí Rapaz Eu dou valor Forte abraço Pra todos os caminhoneiros Ali Ô louco Que emoção Valeu Graças a Deus aí Amém Tamo junto aí com você Até a cinco Depois o Tadeu Uma vinheta E eu que liga Valeu Um abraço aí Alex Mebre De extrema Minas Gerais Pra todos os caminhoneiros Do Brasil Aê Extrema Minas Gerais Morei em Pouso Alegre Viu cara E você é de extrema Vai lá Porca Eu moicando Japão Falar Temperatura E o tempo Aqui no Japão E na Goia Agora tá A previsão É de tempestade Forte Que tá vindo Do leste Do Japão Que todos os japoneses E brasileiros Que saiam Com seu guarda-chuva Hoje Que vai chover Bastante Obrigado Moicano de Nagoya Falou Diguinho Legal Sinceramente Qual que é o interesse Eu sei que tem Muito ouvinte Do Japão E tal Mas Vou mandar um negócio Mais legal Todo dia Você manda A mesma coisa Previsão Do tempo No Japão Você é idiota Vamos lá Fala aí Diguinha Bom dia Bom dia Cruz Ô Diguinha Vamos dar um abração Pra nós Aqui Vandeir de Itaberaí Goiás Galerinha também Aqui Puxa aqui Na madrugada Também Galera dos caminhões Um abração Pra nós Aqui no Estadão De Goiás Um de mão Tchau Obrigado Obrigado Um abraço Pra você também Pra todo esse pessoal Maluco Vamos lá Bande Coruja Alô Bande Coruja Alô Quem fala Alô Oi Quem é É o Marcos Ô Marcos Tudo bem Tudo bem Bom dia Bom dia Você tá fazendo Tá fazendo o que Aí cara Rapaz Tô trabalhando É Você Trampa de que É Controlador de acesso Porteiro do Brasil Ô louco Porteiro do Brasil Ei cara Você trabalha Quantas horas Por dia É Doze por Trinta e seis Ah Doze por Trinta e seis Tá legal Então amanhã Você tá de folga Isso Legal O que você vai fazer Na sua folga Aí Ah eu Curto minha família Né Minha filha Ah Entendi Você sai com ela Também Isso Nossa Tentei ligar pra você Na minha folga Com a minha namorada Meu Deus do céu Não deu certo Não deu certo Só chamou Só chamou Aí você falou Puta Diguinho Pelo amor de Deus Atente Senão vou ter que transar Aí teve que transar Foi bem isso Ei rapaz Ei Nossa senhora Ah Não vou acreditar Que eu não consigo ligar Pô legal cara Obrigado aí pelo Pelo prestígio Obrigado por gostar Tanto do programa É E qual que é o nome Da sua namorada Rapaz É Caroline Caroline É o nome chique Hein velho Hã Você vê É cara Você namora Caroline É americano Caroline Caroline De filme de terror Todo filme de terror Tem uma Caroline Caroline Olha o demônio Ali no canto É cara Puxa vida E quanto tempo Você tá com ela Cinco anos Cinco anos Que que ela mais Reclama a sua De seu assim De mania Você dorme na casa Você dorme na casa dela Ela dorme na tua casa Isso É mas que que ela Mais reclama de você Ela mais reclama É Você peida muito Você mija Na tampa Hã Não Isso não Isso não Pô Então você tá mijando Sentado Não é possível Pô cara Ninguém acorda Com a mira boa Não é verdade É difícil É complicado É difícil Ai Jesus Nem me fale Já tem dois meses Que eu tô mijando Sentado Foi a melhor coisa Assim minha mulher Não briga mais Comigo Né É Fica mais tranquila A vida segue mais Né De forma mais brilhante Né De forma mais limpa Então tá bom Quer deixar seu abraço Pra alguém aí Cara Ah Pra minha namorada Pra minha mãe Do meu irmão É mesmo Qual o nome da mãe Minha mãe é Edith Ah Dona Edith Então tá bom Cara Olha Um forte abraço Aí pra você Tá bom Tudo de bom Pra toda a galerinha Aí Valeu E vai namorar Vai namorar É mijador Com mijador Tamo junto Esse é o Bande Coruja Esse é a Bande FMI Prazer dos grandes sucessos Do Brasil Início da década de noventa Era jovem Mara Maravilha Agora é a Mara Mara Velha Olha a nossa terra É hashtag Chora Amendoim Já tá em terceiro lugar Nos Trend Topics Esse programa é um verdadeiro Esse programa é um verdadeiro canhão Eu diria que é uma catapulta Do sucesso Vamos para o Twitter aqui A Ivanil Ela mandou uma cesta de chocolate Aqui Digo pra você Ah mas só na foto Aí é ruim Não vou comer a tela Lucas Oliveira Caroline Olha o demônio ali no canto Tem mais aqui Gabriel Alves O Baleia Azul Chora Amendoim Tá em terceiro Nos TTs Que poder Obrigado Toda a galera Que colocou a hashtag O Aro Henrique Já você não é difícil De encontrar com esse tamanho Né Digo O Anderson de Souza Vou escutar O Eu Te Encontrei Só espero não chorar copiosamente Já tô até vendo Viu Digo Tá legal O Anderson de Souza O Nil Anderson O Robélio Costa Você deve ter ganhado Uns 10 quilos Comendo de chocolate Cara Eu não gosto de chocolate Não é Não que eu não goste Eu não faço questão Não é uma coisa Que me dê prazer Se você falasse Olha Você tá comendo aí Uma panela de salsicha Aí você pode botar fé Que eu ia comer Eu gosto de umas coisas assim Bem de pobre Macarrão com sardinha Macarrão com salsicha Salsicha Essas coisas assim Cara Nada muito Hoje eu fui no restaurante Com a minha esposa Eu peguei macarrão Alho e óleo Pra você ver E tava lá O buffet livre Mas eu optei pelo macarrão E não aguentei comer mais depois E eu tenho um arrepio Quando ouço Voyage Voyage O que acontece Cara Você queima Também Adriana O que você tá fazendo agora Fala aí Tô batendo bife Tem aqui também O Rony do Glicério Mano Será que eu vou conseguir Achar meu pai Acho que sim Viu O Robélio Costa É só você mandar Você vai entender Ouve amanhã Que você vai entender Pronto Já colocou todos Os meus áudios Que eu queria Valeu Baleia Jubarte É o que ele diz aqui Valeu Carrossel Do amor Brasil Uh 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 Esperar esses caras Chegarem Tanto Tadeu Quanto Homem Vinheta Eu quero conversar Com eles De homem pra homem Quer dizer O único homem Que tem aqui Sou eu Mas vamos conversar Como pessoas adultas Eu quero saber O porquê Que eu não fui convidado Estava eu Mexendo na internet Quando vejo lá O Instagram Do Homem Vinheta Churrasco Só para amigos E lá Tava o Tadeu Tava o Pepe E tava O estagiário Da Band Ou seja Será que eu não sou Tão amigo assim A ponto de não receber Um convite Né Ah O Auro Henrique Obrigado Auro Um abraço Pra você Nossa Dá uma crise De tosse agora Horrorosa Viu Vamos lá Mais um Ah Pode estar longe Vamos lá Mais um aqui Ô saco Deixa eu chegar O áudio aqui Tem uma piada Com o Chicrete Falou que mandou Vamos ouvir Fala aí Diguinho Chicrete Fala aí Diguinho Bêbado Bêbado Entrou na igreja Aí o pastor Já agarrou ele Pelo pescoço Falou assim Olha o seguinte A partir de hoje Você é um novo indivíduo Seu nome não é mais Oswaldo E você não bebe mais cerveja Entendeu? Vou mergulhar sua cabeça Aqui nas águas santas Pra você ser outro indivíduo Seu nome vai ser Marcos Aí beleza O Bêbado Foi pra casa Aí chegou em casa Foi lá na geladeira Pegou três latinhas De cerveja Afundou na água Falou assim A partir de hoje Vocês três Não são mais cervejas A partir de hoje Vocês serão Três danones Falou Digu Falou Bia E aí palhaço Pinguço Ei Leão Sou seu fã Leão Um abraço Sensacional Brasil Ali o karaokê Da decadência Ah foi na hora Que eu cantei O cara mandou Essa mensagem Mas tem mais uma Que chegou Agora Vamos lá Fala aí Digu Beleza Como é que tá Gordo Acabei de derrubar Uma massa Aqui Tô mais leve Emagreci um quilo Tá ligado Olha Digu Vou mandar um Um recado Pro tiozão da boneca Olá boneca Olha aí Falou Um abraço Magrinho Cara Cara Essa é boa Não dá uma cagada Vou ali derramar Uma massa Ai Meu Deus Só tem Só tem Psicopata De madrugada Vai lá Bom dia Digu Aqui é o Beto Padeiro Tá bom na serra Manda um abraço Pros padeiros Da madrugada Aí Ô Digu É a sua esposa Não vai trabalhar Mais aí com você Não Participar As campanadas De piada Não Ela é muito Dez também Alô Digu Uma abração Não vai Cara Não vai participar Mais Porque a gente Tem uma filha Né E ela precisa Acordar sete da manhã Pra ela ir pra escola Entendeu Não tem como Não tem como Mais Vamos lá Mais um E aí Diguinho Opa Manoel Tá preguizinha do ó Preguizinha do ó Trampo aqui Vigia atento Obrigado Um abraço Irmão Ah vigia da atento Hein Obrigado aí Um grande abraço Aí Manoel Tudo de bom Pra você Cara Tem mais uma mensagem Aqui Diguinho Se você fosse Repórter Jornalista E fosse fazer uma reportagem Que tipo de reportagem Você gostaria de fazer Beijo da Vivi Ronca Da Bela Vista A Vivi Ronca Da Bela Vista Ah num bordel Né Com certeza Quero saber da vida Fazer um documentário Ah Do bordel Né Aliás Falando em bordel Ah Eu quero trazer aqui Essa música Que vocês vão aprender A amar Né Uma música sensacional Uma música É Que faz a pessoa sofrer Porque Justamente lembra É Do bordel Né É linda É maravilhosa É bem construída É de uma cronologia ímpar Getro Durval Brasil Cantando sucesso Te amo Piranha Agora Quatorze minutos Pra cinco da manhã Já já Tem um Band Bom dia Pra você Com o Tadeu E o Homem Vinheta Você não pode perder Te encontrei No bordel Da Avenida São João Eu estava De preto Você de vermelho Exibindo Seus seios Que encontrei No botel Ali na barra funda Alisava tuas coxas Beijava tua boca E comíamos pipoca Puta romantismo Comia pipoca Cara Garota de programa Olha que letra Cara Vamos nós Pra Brasília E é uma letra atual Conhecer Sua tropa Toda Sua Quadrilha Família boa Família boa Família boa Os caminhos do sucesso Com você Canta em dupla Sertaneja Inventa uma nova igreja Ou se alege Pro congresso Com você Canta em dupla Sertaneja Inventa uma nova igreja Ou se alege Pro congresso Agora Brasil Pra cantar Te amo Piranha Te amo Piranha Minha vida Mudou Depois que eu Encontrei Essa mulher Tão sem vergonha Diga em Eu te amo Piranha Nossa que romantismo Né A Adriana O Bob Tripet Colecionador De pinos De diadema O porteiro Do Glicério Agora só falta O rei das frases Tua piscar completo Nem sei se o rei das frases Tá vivo Igor Trevoso Mas tem que você Não coloca essa música Obrigado Ele coloca Hashtag Chora Amendoim Que foi terceiro lugar Nos TTs hoje Legal Tiago Santarém Também com a gente E o Mano Tadeu E Companhia Limitada Pra Merlin Viu Não vai nesse churrasco Deles não Porque senão daqui a pouco Você tá desmunhecando Isso aí é uma gentalha Vai a neles E eu não te chamaram Pro churrasco Porque foi Foi com todo mundo Nu na sauna Dançando Macho Man Né? Só pode Diguinho A piada no chiclete Foi uma vergonha O Milton Júlio Talvez o Homem Vieta Não te considere Tão amigo Assim Abre o olho Diguinho É verdade Mais mensagem Aqui tem um monte O pessoal não para O Megan Fox Masculino Te amo Diguinho Essa música Do Getro Durval Me lembra Quando conheci Minha ex No trampo dela Olha o Henrique Ei cara Que saudade Olha o refrão Uma nova igreja Ou se elege Pro congresso Agora faltando onze minutos Pra cinco da manhã Onze pra cinco O Rony do Glicério Verdade Vamos procurar o rei das frases Nesse novo programa Da Band Diguinho Ah cara Vamos lá Amanhã É amanhã na noite Da Band Alô Quem fala Ô Nariz Tudo bem Que saudade Como é que tá a família Ah Mas ele já tá melhor Ou não Sim Quanto tempo A gente não se fala Você lembra Aquela última vez Que a gente falou Que você Você tava com a namorada Danada É Tô sabendo E você tá com ela ainda Morreu Mas o que que aconteceu Cara Ah Foi uma gripe Tá legal Mas tem muita mulher Por aí Viu É ou não é É Ô Nariz É Um grande abraço Aí pra você Tá Tudo de bom Cara Valeu Valeu Ah Outra coisa Você Não fica muito perto Do pó não Tá Porque das duas Dependendo do pó Ou você fica com o renite E o do outro Posso ficar loucão Tá bom Obrigado Valeu Ei Nariz Que prazer receber você Aqui de novo Né Agora nove minutos Pra cinco da manhã Alô Band Coruja Quem fala Alô Bom dia Diguinho É Boa Boa nos dias Fala Açougueiro da madrugada Fala Açougueiro Tudo bem Tudo bem E você Tudo legal Você gosta De uma bateção De bife Ou não É Nunca presenciei Não É Mas é bom É bom É Imagino que fez É Melhor que bateção De linguiça Né É E não vira não Não dá Né Cara É São duas Coas São duas Coisas Que não se encontram Me diz uma coisa Cara Como é que foi o trampo Aí de madrugada Ou como está sendo Né Ah Está indo Está indo nos conformes Ah tá Esperado Já entrou Já entrou no freezer Hoje lá ou não Freezer Câmara É na câmara Melhor dizendo Né Isso Menos 18 graus Cara Eu tinha um amigo Ele era da Guiné-Bissau Né Ele foi trabalhar Numa câmara frigorífica Quando ele estava O O O A gelema dele Tinha Trinta e nove centímetros Quando ele entrava na câmera Câmara Câmara Ia para vinte e um Né Caramba Mesmo assim Mesmo na câmara O cara é perigoso Né O cara é perigoso Ei rapaz Puxa vida Você ainda está acostumado Né Você trabalha na câmara Tipo os frios em São Paulo Por exemplo De nove Oito graus Você nem liga Né Não Prefiro frio mesmo Acostumado Já gosto Já trabalho Já vai fazer Dia vinte de maio Faz quatorze anos Que eu trabalho com isso Quatorze anos Já pegou uma pneumonia Por causa de Por conta do trabalho Ou não Ah Graças a Deus Pneumonia não Já a princípio De pneumonia Já Entendeu Ah entendi Mas pneumonia Mesmo doença Assim grave Nada ainda Qual que é a pior época Pra trabalhar numa câmara De frigorífica A pior época É porque tem Por exemplo Quando chega Natal É Porque você entra muito E sai da câmara Né Produtos Produtos natalinos Dá um trabalho danado É muita coisa Entendeu Dá um trabalho Entendi Pra você armazenar Então dá muito trabalho E tava caro o peru Esse ano Né cara Sinceramente Eu nem acompanhei Não Eu sei Mas encalhou muito O peru aí Ou não Não Pelo Pelo que eu vi Na área de venda Vendeu bem Vendeu Ah entendi Mas o O pedido Assim O que chegou Chegou menos Que os outros anos É então O de pasta também Vendeu Eu vi que chegou menos Mas vendeu tudo Tem uma Como eles dizem aqui Uma parreira Ainda né De aquelas que ficam Pendurados Os ovos Ah tá Tem uma ainda Com alguns ainda Mas aí Rapidinho vende Você marca Coloca 50% É então Hoje eu fui no mercado Era umas Sei lá Três da tarde Mais ou menos Que eu acho que é quando as pessoas já deram todos os ovos O mercado tinha um ovão lá que tava 95 reais Que aquele grandão Os caras tava vendendo já por 32 reais Aí tinha uns menores lá Já tinha baixado de 40 reais pra 18 e 90 Então os caras não querem ficar com a mercadoria encalhada né Pra ter que vender tudo Viu Vendeu tudo Teve o primeiro ano que eu comecei a trabalhar aqui Ah É Teve uma Uma pasta E era muito Mas era muito ovo de pasta Muito ovo de pasta Quando passou a pasta e sobrou É Aí foram os promotores pra retirar né A da empresa Essas empresas lidas Foram retirar a mercadoria da loja né Aham Cara Você via os promotores pegando aquele ovo de pasta Que fica pendurado né Na parreira Ah Jogando no chão e pisando em cima Pra colocar num saco de lixo Caramba Por que que não deu pro funcionário então É Ô cara Não sei qual era a política deles Mas fazendo isso Ah mas será que eles fazem isso com o peru que sobra Porque Esse ano É Eu falei O peru tava 70 e poucos reais Um peru Depende né Eu não sei quanto tava o quilo Mas ficava essa média Sessenta e pouco Ah Sessenta e cinco Enfim Aí passou o Natal É Ele Saiu Trinta né Não Vinte e dois Dezenove reais Vinte e dois Aí eu comprei sete Tem peru até hoje em casa Lá no freezer Né Que tem um freezer grande Aí eu comprei um sete E deixei lá rapaz Que tem uns dois ainda Se eu não me engano né Peru Peru assado Peru na grelha Exatamente Menos no rabo né rapaz Menos no rabo Aí eu já não posso dizer Não sei né Ah não Eu não tenho essas manias aí não Viu cara Não Você não é que nem o Mike não 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 Morder um peru Beleza Mas Isso aí que você tá pensando Não Oi Viu Por falar em Mike Eu tava até com uma sugestão Pra você Dar uma melhorada No ânimo dele Qual é Ele tá muito estressado Ele tá parecendo um velho Entendeu Ah E isso ele Ele vai vir pro programa Né Que nem você disse Ah Ele Vai ficar chato Porque ele Cara chato Então Pega ele Leva ele pra uma Casa de prazeres É Vou levar Vou levar Então Se não der certo Você leva numa sauna Daquela sabe É New York City Boys Tá legal Pô Obrigado pela sugestão Viu É Pra ele voltar animado Com gás novo Com certeza Alegre do jeito que ele era Quando eu comecei a ouvir Lá na Na tropical Quando você tava Ele era mais alegre Mais né Pô Obrigado cara Obrigado Ele tá muito estressadinho Sabe Tá meio estranho Ah Cara Eu tenho aqui uma Uma situação pra resolver Né E é uma situação muito séria Então É A gente se fala Melhor depois Mas muito Obrigado aí Pela atenção Mais uma vez Tá Obrigado Uma boa semana Pra você Pra todos Todos os ouvintes Aí da rádio Que tá com a gente Aí na madrugada Ah E que essa semana Seja abençoada Pra todo mundo aí Valeu Obrigado Mano Bom dia Bom dia Tadeu Oi Bom dia É só fazer uma pergunta Alguém falou em peru aqui Falou Ah tá Nossa Olha já Tá babando Eu percebi que tava falando Ai meu Deus Tadeu Deixa eu falar uma coisa Cadê o homem vinheta Tá chegando Tá a caminho já Tá a caminho Ele já deveria tá aqui Tá com medo de mim É isso Não sei Vocês estão Tá acontecendo alguma coisa Tá sim Você sabe que tá Eu procuro não me meter em assuntos Que não dizem respeito A minha pessoa Você e ele São quase uma pessoa só Então você sabe O que eu tô falando Estava eu Na minha casa Mexendo no celular Sim Quando de repente Vem uma notificação Do Insta Né Do Insta Sim Uma foto Sua Do homem vinheta Da namorada dele O PP Sim Num churrasco Dizendo assim Um churrasco Só para amigos Eu quero saber Vocês na semana passada Me encheram o saco Falaram um monte de coisa Tal Sim Por que que eu não tô Nesse churrasco Eu não posso ser considerado Um amigo Não Você pode ser considerado Um amigo Digo Eu acho que você é O nosso amigo Amigão da madrugada Não mas não parece Porque eu não fui convidado Né Eu não tava lá Você viu Eu tava na foto Não não tava na foto Então por que que Então me explica É Como é que eu posso dizer Isso sente magoar Cara Não Não é magoar Eu preciso procurar As palavras certas Se deve Uma satisfação Eu não sou idiota É que assim Eu acho Que a quantidade de carne Que ele tinha lá Não ia dar Cara Não entendi Eu acho Quando a gente vai participar Num churrasco A gente leva também Material Cara Eu levei minha vontade De comer Então Você só levou a linguiça Agora O que mais me magoou É que tava escrito ali Churrasco só para amigos E tinha um estagiário no meio Por que que o estagiário tava E eu não estava Cara Cara O Matheus é um cara Que tá com a gente Aí na rotina Mas eu não tô Eu tive na rotina de vocês Duas bichas briguenta Durante anos Trocando horário Agora voltou de novo E se vocês fizessem Desse Peraí Deixa eu falar Deixa eu falar Calma Deixa eu falar E se vocês fizessem Desse churrasco Uma comemoração Pela minha volta Né Mas não Eu fui esquecido E isso Acaba que ficando Dentro do ser humano E pode se transformar Numa mágoa E a mágoa Se transforma Numa vingança A gente fez um churrasco Desse há uns três anos Atrás Coincidentemente Calhou com a sua saída Da emissora Mas assim Foi consciência Foi consciência Eu saí na quarta E no sábado No sábado Teve um mega churrasco Com todos os funcionários Da Band Foi uma coisa bem louca Legal Legal Eu vi vocês lá Na sacada De boa Pois é Cobertura Ele mora na cobertura Já pensou o Diguinho aqui Seu nome Veio atuando Seu nome Se você pensou o Diguinho aqui Os caras É verdade Ia sobrar uma carne Eu acho que assim Não que a gente esteja Sendo mesquinho De fato Não ia sobrar A gente ficou com medo Porque assim O seu estômago Ele deve ter se expandido Muito nos últimos três anos Não cara Mas eu não entendi Eu não entendi Sabe Eu não vou comer um boi Não vou comer um porco É impossível Posso falar Sem consentimento Tomar em vinheta Você está convidado Para um sushi erótico Só eu, você e o vinheta Vamos fazer lá No apartamento dele Próximo sábado Olha Pega essa ideia Escreve num papel Tá Aí você imprime esse papel Ok Enrola Faz tipo um Sabe tipo um pergaminho E senta em cima Tá bom Mas por que? Eu estou te convidando Eu vou para um sushi erótico Com você Como cara? Você pode ser ridículo Mas se não é quanto sushi Não cabe na tua barriga? Ah, vai se ferrar Você vira de costas assim Coloca um monte de sushi Cara, eu vou esperar aqui Eu vou esperar aqui Até ele chegar E vou dar um murro Na cara dele Não faça isso Não parta para a violência Quero ver ele fazer Zebeto Não parta Quero ver ele fazer Não parta para a violência Não faça isso Quero ver ele fazer Tudo isso aí Eu estou te convidando Acabou a torta Acabou a torta Só um minutinho que ele está me ligando Gastou 60 mil reais no debate Ele está me ligando Só um minutinho Oi, bebê Bom dia Bom dia, bebê Tudo bem? Tudo bem Eu estou ouvindo aqui A conversa de vocês Eu estou ouvindo aí Eu estou a torta minha Estou aqui já na hora Na portaria Sim, sim Do Bandeirantes E Rádio Comunicação Primeiro lugar Bom dia A todos os ouvintes Já estão no nosso programa Bom dia Sim, sim Ele já ultrapassou Dois minutos Nosso programa Eu gostaria que ele falasse agora O que ele quer dizer Para mim Eu estou ouvindo, Diguinho Ele está ouvindo aqui Não, cara O que eu estou questionando Eu estou questionando É que eu não fui convidado Para o churrasco E o porquê Você era um churrasco de amigos E semana passada Vocês falaram que eu era amigo E o pior Estava o estagiário no churrasco Estava o estagiário Eu vi no seu Instagram Beleza, cara É o seguinte Agora são cinco e três Obrigatoriamente Você vai ter que vir aqui Para o ar Estou te esperando, tá? Ih Não, G, calma, gente Ah, eu só Calma, não, gente Você ainda, calma Ah, o idiota Calma, Diguinho Vem cá, me abraça Calma, que abraço aqui Me abraça aqui, Diguinho Ah, eu estou subindo Duas bichonas Tá bom Beijo, bebê É bom Para aí, me dá um abraço aqui Aqui dá um abraço A gente é amigo, cara Bom, eu vou desligar seu microfone Será que um churrasco Vai tirar a gente do Vai, cara Calma, cara Vem cá Eu fiquei pensando assim Porra, meu Não tenho tempo para nada Mas para um churrasco Eu teria Fiquei pensando Aí você começa a imaginar Até o cheiro vem no nariz Ainda mais agora Com a Emerson Você está ganhando dinheiro Fazendo o show Deve ter sido legal, né? Ele estreou a churrasqueira Então se imagina Antes eu não fazia A questão de não Tudo nós Tudo ferrado É, não Mas agora ele está rico É, está bem Mas tudo bem A vingança vai Aflorar aqui dentro E logo, logo Vocês terão uma resposta Tá mais calmo Tá mais calmo Não, não estou E para de falar comigo Que tem que encerrar Dá um beijo aqui Para Você me mata de vergonha, velho Pelo amor de Deus Só tira a mão de mim Você não disse que ele tinha amigo Não, tira a mão de mim Amizade é uma coisa Viadagem é outra Tá bom Tchau, gente Obrigado Amanhã tem mais Bande Coruja Agora vocês sigam com esse programinha aí Valeu Tchau, tchau Não é nem um break soltou Aperta aí